Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos, meu mojuba Fala pra mim como que tá o áudio, a imagem aí, boa noite, eu sei que tem um delay Deixa eu abrir aqui Peraí, peraí, peraí Boa noite a todos meus irmãos, meu mojuba Aparentemente, tá bom, vamos abrir aqui Pega o pé Peraí Pronto Boa noite, galera, tudo bom com vocês? Espero que sim Bora conversar de uma coisa muito séria É sério Vou explicar pra vocês Referente ao tema Maldições de família Maldições hereditárias, familiares Vamos falar sobre inveja Vamos falar sobre o que eu falei na live Ontem Vamos falar sobre muita coisa hoje Muita coisa hoje Eu só vou pedir um favor aqui Vocês vão ver o Cadu passando Cadu, você poderia fazer um café pra gente? Pode, muito obrigado Muito obrigado E eu não tô conseguindo Daqui a pouco Estamos aqui com a nova membra da família Atena Atena é linda Nova membra da família Minha mãe tomou meu pinch Aí eu falei Não, não dá pra ficar sem cachorro O Sadam me Vocês sabiam? O Sadam foi sequestrado Pela Dona Alessandra e seu Alain Levaram o meu Sadam Lá para a Cidade Alta Isso vocês sabem Que eu tenho problema com a Cidade Alta E o Cadu A gente não vai lá pra pegar o Sadam de volta Tentamos chamar as autoridades Mas as autoridades também não vão lá Né? É E aí o Sadam não tá lá Gabriel Farias Não, não Ela mijou aqui, viado É só pra me desconcentrar, cara Qual é, cara? Você tava ali de boa Como você vai mijar aqui? É, tinha que ter aberto a porta Sai daí Porra Fala, dona Andréa Trindade Tudo bom? A especialista em imagem e escultura, gente Entra em contato com ela Não tô conseguindo ver direito aqui Porra Pera aí, galera A Nath já botou cara ali de Sai daí, bebê Sai daí Meu pai Hum Hum Ela tá aprendendo Ela tem três meses Olha lá Aqui é água Olha lá Ô meu pai O Cadu tá fazendo Olha lá Então, pode botar ela lá fora Ali, ó Tá padrão É que ali é quente, viado Aqui, aqui, aqui Você viu? Não, não Olha lá Ela quer sair, ó Ela quer sair Ela vai cagar, viado Ela vai cagar Vai não, vai não, gente Pera aí, pera aí, pera aí E quando vocês vão chamando? Chama a galera aí Pode deixar perto Chama a galera É a Atena Uma Peach Monster Tá Peach Monster XXL Ela é do tamanho do Cadu XXL Ela vai ficar do... É Peach Monster XXL É xixi mesmo XXL Sai daí, cururua Eu queria mostrar pra vocês Mas não vai dar Mentira, dá sim Pera aí XXL XXL Atena Atena Mostra o seu zóio pros outros O zóio dela é cinza, gente Ah É Saca aí, garota Essa é Atena Pra quem não conhece Ah Ela veio hoje pra cá Então, automaticamente Mas ela, ó Vai ser uma boa companhia pros zingos Por isso que nós escolhemos o nome de Atena Porque o Cadu tem o Zeus Né O Cadu tem o Zeus E Zeus e Atenas A gente quer ter Hércules Né Mania de grandeza Nós dominamos deuses Nós, Cadu, dominamos deuses Hum Ró O que foi? Ela é assustada Alguém batia nela, sabia, gente? Porque ela é assustadinha Sai daí Não rói aí, não É a tomada Então, galera É fêmea É fêmea É fêmea, mas obediente É isso mesmo A fêmea é mais obediente A fêmea a gente controla A fêmea O macho sai mijando em tudo que é lugar Né? O macho sai mijando em tudo que é lugar Mas a fêmea a gente mata É um sonho Ó, vamos botar ela lá fora Se ela começar a chorar Eu vou botar ela aqui pra dentro Tá bom? Boa noite Cadu falou que ela tem que ficar lá fora Ela tem que aprender a ficar lá fora Nós vamos falar sobre o poder feminino A maldição hereditária só funciona com o poder feminino Ela é linda Ela é linda O zóio dela é É um pit monstro, pô É papo sério Só que tem três vezinho, pô Na verdade, pra mim tem dois Tomou a primeira vacina agora Então, boa noite a todos vocês Memodiu Mas quatrocentos e vinte e quatro pessoas em seis minutos Bora falar de coisa boa Bora, bora falar de coisa boa Vamos falar sobre Como se livrar das suas maldições Cléber Godoy Ele vai entrar no meio desse assunto Como assim, Júnior? Porque Ele é o confeccionador Tá? De uma parada que Né? Vai pra Europa Vai pra Europa Vai pra Europa Mas eu não tô conseguindo ler todos os comentários Tá onde aqui? Cadu? Você sabe da bolsa aqui? Eu não tô conseguindo enxergar, cara Preciso dos meus óculos Pera aí, galera Tô meio cego Ah, obrigado Pra nós que somos macumbeiros Pra você que precisa Em ter Uma boa visão Aconselho você Entrar em contato com a B Óticas Isso mesmo Você Cara, é o telefone Bota o telefone aí Do 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 Sandra aí Ô Ô Ô Carla Galera Quem falar que é do desvendão sagrado Ligar lá pra Pra essa ótica Vai ter Descontar Sai daí Descontar Sem óculos, tá? Patrocinar Agora Primeiro patrocínio aí do canal Tá? Ó Ó Ó Eu não vou falar nem o preço Que eu paguei nesse óculos Mas isso aqui Sabe aquela Lente É Como é que é? Lente? Não é Varilux Não, a Varilux é Transition Isso Bateu a luz Para você As pessoas Tão tendo muito problema Com a visão Por causa do Do celular Antes era o computador Lembra? Tinha que botar aquele protetor de tela azul Bá, bá, bá Pra Né? Pra Diminuir um pouco as luzes artificiais Né? E Né? E É É Os óculos são feitos hoje assim Então Quanto mais eu me aproximo da tela Mais ele se escurece Ah Isso também Lógico Também no sol Né? Então Eu tô com problema de fotofobia A luz A luz Os filhos de Exu tem esse problema Né? Né? Lembra da história do Itam? A luz Desliga essa porra Então É isso Eu estou entrando na fase de preparamento Para o meu corpo Ser um semideus E começou pelos olhos Né? Então eu tô com problema Eu tô com problema de Eu tô com problema de 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 luz nos olhos De fotofobia Né? Olha Extra Extra O Cadu agredindo a cachorra Então o que acontece? É Se você ligar pra lá Pra Pra Bota aqui Pera aí Vou fazer propaganda direito Né, cara BW BW Ótica BW Ótica Tá? A BW Ótica É que tá ao contrário Acho que tô Tá? BW Ótica E fala assim Não, do canal de Vendão Sagrado Você que tem dificuldade aí Com seus óculos aí Pode ter certeza Que vai fazer Baratinho, baratinho, baratinho 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 mesmo Baratinho mesmo Barato mesmo Tá? Só falar com o Sandro A Carla aí Vai colocar o telefone dele Se ela não já colocou Deixa eu ver aqui agora Agora eu coloquei o óculos Dá pra me enxergar direitinho Tá? Olha lá BW Ótica Fixa, fixa Vou fixar aqui Agora aí Fixar a mensagem Olha lá Fixar a mensagem BW Ótica Falar com o Sandro Tá? Também tem um esse Ó Lindo, né? Lindo, né? Hum É Já falei pra todos os filhos de santo Quer trocar seus óculos? Fala que é filho de santo Que ele falou que é diferenciado Então Não precisa você falar Tá ligado? Ah, eu sou seguidora Não, eu sou filha do Júnior Sou filha de santo do Júnior E ele falou que vai fazer Você tem que fazer o mesmo preço Que ele fez pra mim Tá? Claro que tem variações Variações também na questão das lentes Né, gente? Mas ó Esse aqui também é outro Esse aqui é mais executivo Mas Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Vocês estão bem? De onde é essa loja? Olha que coisa incrível Do Brasil Você vai entrar em contato com ele Você manda a receita pra ele Ele resolve tudo isso Tá? Escolhe o modelo Vai mandar pra você o modelo Você vai escolher o modelo do óculos Medida do óculos certinho É daqui do Rio Porém, ele atende a todo o Brasil Tá? A todo o Brasil Se for preciso ele em São Paulo Ele vai em São Paulo Ele manda o óculos pra você Manda as medidas Tá? Ele resolve esse problema Vamos resolver o meu Tá? Ó Esse aqui Tem esse aqui, ó O que vocês acharam? Na moral, na moral Rapidinho Na moral É o momento Merchandise aqui Entendeu? Top, né? Maneiro pra caramba Foi o que escolhi o modelo Tá? O povo do óleo Ó, a galera do óleo aí Problemas nas vistas Começou chover no Rio aí Já há um bom tempinho A galera do óleo aí Entendeu? Entre em contato com ele Porque você Todo mundo sabe que você é cego Só você que não percebeu Eu sei que você tem essa maneira Né? Ficou top, né? Ficou, né? Esse aqui é pra quando Eu for fazer amor Eu tenho que estar com o cara De Christian Grey E Esse aqui já não 365 dias Safadão Vem, caralho Entendeu? Vem Estraguei a propaganda BW Óticas Ali você encontra Ali você consegue ver O seu futuro Você vai ver o seu dinheiro render Nessa ótica BW Óticas Fala com o Sandro Isso mesmo Telefone 21 9 9 9 9 3 7 2 18 0 8 Isso mesmo É BW Óticas Atendemos em todo o Brasil Viu, Gabriel? Você perdeu a fita aí Não vou falar, não O garoto que veio conversar comigo aqui Vem aqui de surpresa Ele tem uma ótica Eu falei, porra, deu mal O cara pegou aí Ele viu que eu tava lá Com meus óculos descascando Meus óculos todos ruins Entendeu? E aí ele falou Babá Só fala da minha ótica Vou te dar um óculos Entendeu? E aí Simples assim Ó, eu já falei pro Cadu Cadu, ó Ô Sandro O Cadu vai entrar em contato contigo Tá? Esse óculos de tiozinho aqui, ó Ele tava querendo Ai, não Porque ele bota a cordinha Você acredita que ele queria Com a cordinha Vai ficar pendurado assim? Babu Entendeu? Aí, ó Ainda é agressivo ainda Entendeu? Aí, ó O Cadu tem que se livrar Desses óculos de tiozinho aqui, ó E pegar um óculos moderno assim, ó É, gostou, né? Cara de safadão Ali, ali Mais 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 coisa e tal Vamos lá, galera Boa noite a todos vocês Já chegamos a 538 E hoje vamos falar sobre coisas negativas Tá? Primeiro eu vou Mozão Vai chegar aí o tapete higiênico Caralho, a Natália já comprou Em vez de pedir um tapete higiênico pra cá Pra ela A gente pediu um lanche, né? Hum Ela quer subir, velho Ela não vai parar enquanto você não bota ela lá Um minutinho Não, ela dá pra aprender a subir sozinha Deixa ela subir, cara Mas ela vai Se fosse o Aí, eu tô me tirando do tempo da live Vai Daqui a pouco os haters vão fazer isso Que eu vou começar a falar mal dos outros Ela vai aprender Tô falando pra você que ela vai aprender Se é cachorro de espéria, não é cachorro de um povo, não Subiu? Pode Você apoiou com o pé? Apoiei com o pé Ah, subiu a cachorro de um As duas mãos Apoiei com o pé, cara Ela não vai ficar aqui, não Ela vai pra São Paulo, tá? É uma cachorra carioca É uma cachorra carioca, mas vai pra São Paulo Então vamos lá, galera Já falei da BW Óticas Não esqueça, hein? E pode pedir desconto Ah, é mil reais Mil reais de cacete Mil reais de cacete Tá? Tem nada de mil reais aí não Tá muito difícil a situação Tá muito brava a situação Pra ninguém ficar cobrando de vocês horrores aí Tá? Mas vamos lá Boa noite a todos Vamos começar a falar sobre maldição hereditária Maldição hereditária Você sabe o que é isso? Você sabe como isso surgiu? Maldição hereditária? Você sabe por quê? O que isso ocasiona na sua vida? Preste bem atenção Você já percebeu que muitas das vezes Parece que existe só um problema na sua vida Um problema só Você tem trabalho Você fica no seu trabalho de boa Você conseguiu fazer sua faculdade Vamos falar agora de pessoas que tem um caminho próspero Você fez tudo na sua vida Tudo tá tudo de boa Só tem um lugar Às vezes relacionamento Relacionamento Você não tem Ó Paciência com filhos Paciência com filhos Paciência com filhos Esse problema De paciência com filhos Também é maldição hereditária Você não percebeu Você não percebe Que se você não tem paciência com filhos A sua mãe também não teve A sua avó também não teve Conseguiu falar pra pensar? Câncer de estômago Como assim, Gabriel? A família A família Você coloqueia no médico Tá tudo bem, né, mano? Fala, Silmara Fala, Alex Guedes Alex Guedes tá igual o Pixote, cara Fazendo propaganda pra cacete Então, paciência com filhos Uma coisa tão singela Tão simples Sim, problema hereditário Problema hereditário Doenças 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 que acompanha E não está no sangue Não está no sangue Não sabe? Não tá no DNA A minha avó morreu de câncer A minha bisavó morreu de câncer A minha mãe morreu de câncer Então eu vou morrer também de câncer Foi diagnosticado câncer Aí você vai procurar Não tem Ah, mas tem um histórico Familiar Mas não está na sua cadeia de DNA Fala, Sandrine Boa, Paulinho de Exu Bebida Problema com bebida Você, seu pai Seu avô Sua bisavô Sua mãe Você não fala que sua mãe é alcoólatra Mas sim Tem problema Isso tudo são problemas hereditários E hoje nessa live Você vai aprender Lá pro finalzinho Você vai aprender Nessa live Como quebrar isso Qual é Qual é O prequito Meu Deus Como se livrar disso Como se livra Desses problemas Hereditários Dá pra você parar Sai o prequito Viado Meu Deus Eu estou mal, mano É Na moral Tá foda Então Vamos voltar Drogas Drogas Vamos voltar aqui Problemas Com Essa questão De Heretariedade Dentro do conceito Irubá Tem a explicação Pra isso Dentro do conceito O espírita Também tem a explicação Porém Eu vou passar pra vocês Aquilo que Realmente Resolve Como assim, Júnior? Infelizmente Eu vou ter que citar Parte da minha vida Pessoal aqui Tá Sobre maldição hereditária Eu já citei Pedaços Só trechos Mas agora vai ser Mais profundo E hoje eu me vejo Além da experiência A velhice chegando Você vai mudando Também Tem isso Que eu fiz Que eu fiz coisas Que Cortaram Alguns problemas Que eu tinha Algumas maldições Hereditárias Lembrando Eu vou usar aqui Como referência O comentário Da Tainá Fortunato Minha mãe Era alcoólatra Meu pai É usuário De drogas Mas eu não tenho Vícios Ok Pra toda regra Exceção O problema Nem sempre É aquele mesmo Vício Do álcool Ah, então O problema do álcool Vai atingir a minha família Vai me atingir Não, cuidado também Com seus companheiros Com pessoas Que vivem com você Essa porra Te persegue De toda que é forma Não tô falando Do seu caso Viu Tainá Mas existem exceções Pra toda regra Existe exceção E também tem explicações Pra tudo isso Entendeu? 90% Tem problemas Com vícios O cigarro É um deles O cigarro É um deles O cigarro Ele é um problema Paterno Boa noite Priquito Eu não entendi Como é que é Minha irmã Rubia Zúria Boa noite Priquito Fala muito Em Recife Sou de lá Estou em Portugal Obrigado Abalô Fala Rubia Eu tô indo pra Portugal Mês que vem Mês que vem não Em março Tá Tô indo pra Europa Tô indo pra Europa Minha família tem câncer É o que mais mata Olha só pra vocês verem Que não é aleatória Essa live Por quê? Essa semana eu tive aí Uns contatos com umas pessoas E me fez atentar sobre isso E principalmente Um item chamado Inveja Inveja Que nós vamos falar Do meio pra trás Tá bom? Primeiro vocês tem que deixar Tem que se acostumar Aí depois que passar O meio pra trás É mole Alex Cosme Valeu Obrigado pelo superchat Meu irmão Então vamos lá A situação é a seguinte Preste bem atenção Não é novidade pra vocês Sobre os meus problemas Né? Que eu tive na minha vida Até porque eu sempre venho falando pra vocês Então Minha vida é um livro aberto Mas Eu tive alguns problemas Na minha vida Tá? Que eu não entendi o porquê Exemplo Eu nunca tive paciência Com criança Eu nunca tive paciência Com criança A axé é nosso De cada dia Também Também é um problema Também Tá? Eu tinha um problema Gravíssimo Com a impaciência Principalmente Com meus filhos Tá? E simples assim Foi-se resolvido Como que foi resolvido, Júnior? Eu tinha muitos problemas Com Questão de Família Com questões de Eu tenho que focar, sabia gente? Que eu tô pensando em outra coisa pra falar e Parece que não flui, mané Né? Mas tudo bem Problemas com família Problema com relacionamento Né? Problema com a impaciência Eu se tive muito problema E esse problema Ele se minimizou A exatamente Deixa eu calcular 1, 2, 3 2, 2, 2 2024 24 24 2024 2024 nós estamos 20 2019 Pra 2020 2019 Pra 2020 Eu A minha vida Ela se transformou Ela deu uma mudada Deu uma mudada Tudo por causa de um é bom Tudo por causa de um é bom Eu já agredi meus filhos Meu filho tem uma cicatriz no rosto Isso um diguinho, tá? Tem uma cicatriz no rosto Graças a minha infantilidade Minha brutalidade Tá? Não tive paciência com o garoto Por que, Júnior? Ele matou a aula? Ele fez isso? Não Ele derrubou a Samanta Né? Ele derrubou a Samanta Ele derrubou A Samantinha Os dois estavam brincando Né? Estavam brincando Não lembra a idade do Do diguinho Tá? Eles estavam brincando Quando eu escuto o choro Um barulho E o choro Quando eu vejo a Samanta no chão E o nariz dela sangrando E o nariz dela sangrando Quando eu vi aquilo E olhei Ele falou assim Pai, foi sem querer Eu não dei tempo de falar De saber o que aconteceu Eu saí pegando o moleque de tapa Ele era grandinho Mas não grande Eu acho que ele tinha Deixa eu ver A Samanta Dois Eu não lembro Não sei quanto tempo Mas eu acho que ele tinha Uns sete Seis Seis anos E a Samantinha tinha dois Eu não lembro Três 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 pataninhos Eu não lembro muito bem Mas foi nessa fase Eu peguei o garoto de tapa E fui levando ele de tapa Né? De tapa Até perto dos atabaques Do lado dos atabaques Tinha Aguidavir Atabaque Aguidavir Eu peguei o de Aguidavir Eu quebrei toda a crise do Aguidavir nele O último que eu fui dar nele Não tenho orgulho de falar isso não, tá? Mas o último que eu fui dar nele Eu soltei o braço dele Quando eu soltei o braço dele Quando eu soltei o braço dele Ele abaixou Quando ele abaixou Eu lancei o braço Pegou aqui Eu podia ter cegado meu filho Não ia matá-lo Né? Onde pegou Mas Se pega no olho do meu filho Tinha cegado meu filho E eu não tenho certeza Que eu não viveria muito bem Com isso hoje em dia não Né? Me arrependo amargamente Mas tudo isso era Eu era movido Pela essa impaciência Né? Essa impaciência Eu fui criado Eu fui criado num ar Também com muita impaciência Né? Houve muita impaciência Exemplo É... Sempre apanhei por tudo A Vanessa fazia as coisas Eu apanhava porque Eu era o exemplo O irmão mais velho Né? É... Na escola eu tinha problema Nunca tive problema com nota Mas tinha problema com Com comportamento Né? A professora ia ir na porta de casa Reclamada pra minha mãe Pra minha mãe Entendeu? Meu pai Meu pai não me batia De um jeito só Meu pai me batia Com tudo que ele tinha na mão Que ele tivesse na mão Meu pai me batia Então Esse lar desse jeito Me fez Crescer Que se resolve desse jeito Entendeu? Então Eu acreditava Que eu acho que Se batendo Que se resolve Até hoje Eu tento ainda Me ponderar A Laurinha Foi uma que eu falei assim Uns tapinha de burrum De boa Isso aí todo pai Tem que dar mesmo Tapinha Mas a Samanta A Laura Tá? E muito menos a Sabrina São meninas Que nunca vão ver Apanhar de mim Porque Menino não se bate Né? Menino não se bate Como eu falei Que essa cachorra aqui O Sadão já puxei Ele pelas orelhas O Sadão uma vez Me usou pra mim Eu falei Eu vou te quebrar Eu vou te matar Cachorro Né? E essa aqui É a primeira cachorra Que eu tenho Depois de muitos anos Porque eu já tive Uma cachorrinha A A Hum Engraçado A Lara Laila Porra Caralho A Laila Não, é que eu tô Querendo falar outra coisa Entendeu? A Laila A Laila Ela morreu no dia Da minha iniciação Eu entrei pra fazer santo Ela morreu do nada Cachorra saudável Novinha Acordaram e Viram a bichinha dura Morta Ninguém sabe de quem morreu Então eu nunca mais tive cachorra Só cachorro Né? E agora vem A Atena Né? Atena É Mas eu sempre tive problemas Com essa questão de impaciência E meu problema Sempre foi observando Que foi sempre É o mesmo problema Que minha mãe teve O mesmo problema Que meu pai teve Minha mãe falou Agora há pouco tempo Há pouco tempo agora Que a gente conversando Minha mãe falando Sobre a vida dela Eu nunca soube de coisas Que aconteceu na vida da minha mãe Nunca tive Eu nunca tive essas informações Minha mãe já passou Uma noite Dentro de um bueiro Que estavam abrindo Na rua Que ela fugiu de casa Com medo de apanhar Da minha avó Que tá viva até hoje Que é a avó emprestada Que é a avó Eli Né? A avó Eli Ela Ela batia de graça De graça De graça De graça De graça De graça Então Minha mãe foi educada Dessa forma Adivinha Ô Cadu Já que ela agozou Fecha ali O ar condicionado Tá vazando Tô começando a suar Pra caralho Não, mas é Porque não É por causa do barulho Aqui também Entendeu? Não tá fresquinho Porque eu deixando Aqui a porta aberta Por causa da cachorro E o ar condicionado Aqui Ele até dá vazão Mas tem que Né? Resumindo Galera Então Minha mãe teve problema Na criação dela Ela passou esse problema Pra mim Eu passei esse problema Pros meus filhos Eu espero Eu espero que meus filhos Não tenham esse mesmo problema Maldição hereditária Isso acompanha Da sua mãe Da sua avó Né? Da sua bisavó Do seu pai Do seu avô Do seu bisavô E como que você Para com isso? Olha lá Tá foda Tá foda Chegou ele Já vai? Já vai ser Vamos lá Primeiramente Deixa eu tirar esse Esse Abafo do meu coração O que que Acontece Tá acontecendo? O tema dessa live Fala sobre maldição E a palavra inveja Ela vem junto Com essas maldições Né? Você com certeza Já ouviu falar Que não existe Nada mais poderoso Do que uma inveja Você reparou Pra pensar? Você pode ter Orixá Você pode ser Ó Você pode ser do santo Você pode ser católico Você pode ser crente Mas não existe Mas nada mais poderoso Do que A inveja A inveja Não é verdade? Então A inveja Ela é um sentimento Criado dentro de você Nós criamos a inveja Somos nós Existem alguns espíritos Tá? Existem alguns espíritos Dentro do conceito Yorubá Que eles são Especialistas em trabalhar Nesse sentimento Criado Dentro da gente Já começa pra você Entender o seguinte A inveja Ela é um sentimento Se ela é um sentimento Ela tem como acabar Ela tem como acabar Ela é um sentimento Que se forma Uma grande energia Vocês têm que entender O seguinte Não é Eu sei que a galera Que se vitimiza Que sabe Que é totalmente De origem humilde Não vai concordar Com o que eu vou falar Mas vocês têm que entender Que quem cria a magia Somos nós Quem cria o poder Somos nós Entenda isso Se você tem o poder De criar a inveja Você também tem o poder De criar coisas boas Entenda Nós somos Sim Descendentes De deuses Principalmente as pessoas Que são iniciadas Em energias Que agora Ela refletem Aquela energia Você é um filho De um Deus Entenda isso Nós criamos A energia Nós criamos A energia Júnior Você é vítima Você é vítima De inveja Eu sei que muita gente Tem inveja Vítima Eu não posso ser Porque eu não sinto Essa inveja Agora Eu ouço Eu recebo Áudios Júnior O que você está falando Tem gente que viu Na live de ontem Ó O bagulho vem todo Embaladinho Madafaga Chegou aqui Nath O que você está falando Júnior Ó Presta bem atenção É Eu recebi uns áudios Aí ontem Tá É De atitudes Eu vou falar dos três Tá E vou livrar um Dos três E vou livrar um Por enquanto Por enquanto A situação é a seguinte Recebi vários áudios Hoje também Tá Vários áudios Tá Entre mensagens Conversas entre Tânia E a Tânia Puf E Fatolá Tânia Puf E Fatolá Primeiro Vamos falar sobre A mãe Tânia Tá Sobre a mãe Tânia Vocês sempre estavam perguntando Babá Você não tem mais nada A mãe Tânia lá Não estou mais Teve coisas que aconteceu Que me desagradou E eu saí de lá Saí sem brigar Saí de boa Tá Saí de boa De boa zona Saí sem brigar Eu só Me retirei Ok Mas Júnior O que foi que fez você sair de lá Então Teve situação A situação específica Foi o seguinte Fui procurado Pra jogar pro filho do Puf Isso Fralda É não É Jornal higiênico Não é Ô Natália Você comprou fralda Pro cachorro Você comprou fralda Você não comprou Ai meu pai do céu Mas tá bom Não vai botar Essa fralda no cachorro Não vai botar Ela vai ficar lindinha Mas não vai botar Cadu Você vai botar Cadu Por que você não faz Desse dos seus erros Cara Tá diminuindo Minha deusa Meu é homem Se faz Minha deusa É um mod É Então Abre a fralda E coloca no chão Nossa Que tapente É um pente Ok Vamos lá É Fui procurado Pelo filho Tá Pelo filho do Puff O filho do Puff Tem mais de 20 anos Não é uma criança Tá Eu não gosto De jogar pra pessoa conhecida Porque parece que a gente Tá falando aquilo Que tá na vida da pessoa Mas nesse dia Eu pedi inspiração O Cheturá E falei O Cheturá Bora Vamos falar sobre inveja Só pra vocês entenderem Falei O Cheturá Vem que vem Vem com toda a sua força Babá E ali Comecei a fazer o jogo Pro cara Saindo ali Eu faço sempre Quatro perguntas principais Sobre a vida A vida geral da pessoa O ori da pessoa A saúde da pessoa E a parte espiritual Aqui no espiritual Eu desmembro Eu saio o Odú Eu venho ali Separo Doze busos Pego quatro busos E começo A conversar com o Exu Tá O Sadam foi sequestrado Pela Pelo seu Alain E pela Alessandra De Emanjá Ele tá lá Na Cidade Alta Sadam tá lá Com os velhinhos lá Tá amando os velhinhos Sadam Assumo depois Eu falo Sadam Resumindo E aí Foi desmembrando Ok Então presta atenção Presta atenção Na última pergunta Eu desmembro Esse meu jogo é assim Desmembro e começa ali Exu é o mensageiro Vocês só estão aqui Quase oitocentos pessoas Porque a gente trabalha Em cima de Exu Beleza A gente trabalha Em cima de Exu Isso aqui Não sei Isso aqui eu não sei Mas ok Vamos lá Resumindo Presta atenção Joguei pra ele Caiu pra fazer pra ele Obaluai E seria o meu segundo Obaluai? Seria o segundo Obaluai Que eu fiz na minha vida Só fiz um Só fiz um E ali Comecei a entrar em partes Que eu já não sabia Da vida dos dois Então Vocês Isso aqui Daquilo Mas peraí Exu tá falando Que ele é seu filho E não é seu filho Aí foi quando eu descobri Que ele É filho Da ex-mulher do Puf Ele é filho Ok Eu tenho uma Fiat Uno Eu te entregue esses três Eu te entregue esses três Tá consigo entender? Beleza E aí Falei pra ele Ó Sete mil reais Bora fazer tudo isso aí Beleza Tudo bem Ele falou Babá Quando o senhor falar pra mim Quando trazer o carro Que tá tranquilo Eu falei Tá bom Eu vou viajar Nós vamos viajar Pra São Paulo Você deixa aqui No barracão da Mãe Tânia Falei pra Mãe Tânia Mãe Tânia O carro Fica pro barracão Pra ir buscar galinha Pra ir buscar bicho Então resumindo Eu não queria o dinheiro Eu não queria o dinheiro Eu quis ajudar o barracão Como vocês viram Onde eu piso O meu pé Eu quero ajudar Eu quis ajudar Né E quis também ajudar ele Simples assim Presta atenção Para de pergunta Porra Para de pergunta É isso que me Me tira o foco Resumindo Resumindo Nessa brincadeira Foi passando o tempo E ele não tinha levado o carro E o Puff Que é o pai dele E cima ali Rapaz Deixa o carro com o Júnior Falei Enquanto o carro não tiver lá Eu não vou comprar o material Cara Vai que ele desiste Tá bom Tá bom Beleza Aconteceu o que aconteceu Fizemos lá O assentamento Lá da Yanifa Do homem da minha Sá Foi assentado De duas formas Vou contar pra vocês Como é que foi Assentado Foi assentado ali Com coisas da Yanifa Foi assentado ali Um assentamento Representando ela Tá Representando ela E em cima dela A dona Mulambo Da Tânia Assentou uma cigana Em referência Aquela cigana Que ela cultuava Tá ligado Essa cigana Ela vinha como Um travamento Do espírito da Yanifa Como se alguém pudesse Tá conseguindo entender Presta bem atenção Presta bem atenção Beleza Foi feita toda a ritualística Passou o tempo E nada aconteceu Aconteceu o seguinte Viajamos pra São Paulo Acho que só foi pra São Paulo Só né Cadu Só pra São Paulo Ficamos muito tempo São Paulo Fazendo os trabalhos Fazendo jogo Indo lá Pro extremo leste Lá Começamos lá O Puff lá Pô Se juntou com a menina Lá Coisa e tal E aí a gente começou Demorado de vir Pra São Paulo De vir pro Rio A mãe Tânia Isso eu já não sabia Mas a mãe Tânia Falou com o Puff Né Pra ficar de olho em mim Pra cuidar de mim Eu peguei várias vezes O Puff do telefone Não Ele saiu ontem Não, isso, aquilo, aquilo, outro Não, isso, aquilo, aquilo, outro Passando relatórios Quem viu Dentro do barracão Me falou Babá Bem peguei o Puff Fazendo a videochamada E falando com a mãe Tânia Ele sai Ele sai de dentro Aí de casa Né Ele sai lá Eu tava lá no Cadu Ele saia pra ir falar com ela Lá no portão Lá na rua Pra que ninguém ouvisse Não estou falando mal Mas se ele Tava tendo esse disse Me disse Beleza Até aí tudo bem Até aí tudo bem Só que Ela tinha pedido Pro Puff Se ele sabia Se ele conhecia Algum babalaô Se ele conhecia Algum babalaô Esse foi o problema Ele apresentou Um babalaô aí Ele apresentou Um babalaô Que eu não sei Não onde foi Mas aí depois A história vem à tona Esse babalaô Nada mais é Do que um babalaô Antigo O Puff Tinha tido O Puff Tinha sido iniciado No Ifá Há mais de 20 anos Atrás 20 ou 10 anos Atrás Eu posso errar Essas taxinhas Mas não foge muito E apresentou um babalaô E apresentou esse babalaô Para a mãe Tânia E aí eles aqui Começaram a conversar Fazendo isso aquilo Não sei o que estava fazendo Não sei do que estava fazendo Sei que O que me fez Não ir mais na Tânia Foi exatamente isso Chega um dia Vem o povo falar comigo Babala Ontem O Emerson Foi lá na Na mãe Tânia Ele Bolou no santo Falei como é que é? Ele bolou no santo O Emerson bolou? É A situação é o seguinte Eles estavam lá E aí simplesmente Ele bolou Falei Tá E aí? Mãe Tânia jogou para ele Tá, e aí? Deu o show guiando Falei E? E aí não sei babala Ele já é de maior Ele sabe o que ele faz Falei Agora ele vai lá Pega a Fiat Uno E dá ela Não A Fiat Uno Ele pegou Ele pegou a Fiat Uno Vendeu Deu um problema do caralho Teve que devolver dinheiro Porque a Fiat Uno Deu problema E a Fiat Uno tá lá Ele foi Trocou por uma moto Aí a moto deu problema Fala cigana Dama da noite Obrigado pelo superchat Boa noite Presta atenção Para vocês entenderem O enredo total Que aconteceu Porque eu sei Da Mãe Tânia Tá Beleza E aí? Deu o show guiando O Babalaô Jogou para ele Vamos lá O Babalaô Jogou para ele E disse que ele Precisa fazer O batalá Falei Como é que é? Mãe Tânia Jogou para ele Deu o show guiando O Babalaô Jogou para ele Deu o batalá Falei Eu não faria isso Se fosse de Obalu a ele Porque no meu jogo Deu o Balu a ele Pode vir Deus Falar que eu estou errado Eu vou falar Cala sua boca Que você não sabe nada Do jogo de músico Ponto Resumindo O garoto Bolou E já Colocaram ele recolhido Eu falo garoto Porque ele tem 22 24 anos 26 Alguma coisa assim Tá Só para vocês entenderem Sem dinheiro Sem nada Sem nada Recolheram o garoto E começaram agora A angariar o que? Ô Puf Mas a gente precisa fazer Puf O Puf A gente precisa fazer O Puf Pô irmão Eu não tenho dinheiro Eu não vou tirar do meu dinheiro Para fazer nada para Emerson O Babá tinha jogado até ali O Puf ali Respulsão Né? Aparentemente Ó O Babá já tinha jogado para ele Já tinha falado que ia dar merda Isso aquilo Aquilo outro Bababá Bababá Só que teve um dia Que me estressou Fomos sair Peguei Saí lá De lá Da oríquo da cruz Peguei o Puf E falei Vamos almoçar Júlio Cadê o seu dinheiro todo? Tá nisso aí Nesses exemplos Fomos para um restaurante Almoçamos muito bem Ele pegou o telefone Ela ligou a videochamada Com o Puf Eles dentro É O Puf Do lado do motorista Do cobrador Do cobrador Do lado do passageiro Eu dirigindo E eu só ouvindo a conversa Presta atenção Presta atenção Eu vou explicar para vocês Como eu cheguei E obalu a ele Tá? Beleza Não, mas é que a gente Tem que fazer O garoto está recolhido Já faz três dias Ali foi dado Uns banhos nele Ele está comendo E está recolhido Precisa fazer o santo dele Precisa de dinheiro Pera Aí Onde é que eu entro Nessa história? E aí Nós chegamos em casa Ele sentou na minha mesa De jogo lá Começou a conversar Com ela ali Né? E eu aqui No sofá Aqui ó Só no celular Só aqui E blá, 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 blá Falando Aí ele falou assim A gente pode muito bem Nos unirmos Aí eu pum Levantei minha orelha A gente pode nos unir Se cada um ajudar Com um pouquinho Dá para fazer as coisas dele Aí eu falei Eu falei não Eu pensei Mas vem problema Aí a Mãe Tânia citou meu nome Foi quando eu Entrei na chamada Então Pode você tirar um pouquinho Tirar isso aqui No outro O Júnior pode muito bem Tirar um pouquinho Aí eu falei O meu cu Ela por que Babá Júnior? Eu falei Porque eu só faço Esperando se fosse de Obaluaê Essa marmota aí Essa marmota De Obatalá e Oxoguê É de vocês dois aí Eu não tenho nada a ver Com essa pica Porque eu já estou vendo Há dias enchendo o saco Com esse trago assim Tá conseguindo entender? Beleza Ela não Mas é que isso Aquilo Aquilo outro Eu falei Não tenho nada a ver Com essa pica Não tenho dinheiro para ele Ponto final Mas se fosse seu filho Eu faria de Obaluaê Eu cheguei no Obaluaê Foi muito incrível Porque eu não entendi A ligação dos dois E ao mesmo tempo Entendi O puf foi feito De Xangô Baru Xangô E Oxeturá Me mostrou Que ele Seria De Orixá Como se eu falasse assim Como se fosse parecido Com o Orixá dele E aí Como assim Oxeturá? Eu perguntei Todos os Orixás Possíveis e cabíveis Menos Obaluaê Menos Danã Porque são Orixás Que eu tenho medo De fazer E aí Eu entendi É do mesmo santo Mas não é Eles são irmãos Não são Como filhos Irmãos 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 Xangô É Obaluaê Aláfia Eu peraí babá Ele é de Obaluaê Aláfia Ele precisa de Obaluaê Aláfia Três vezes Então é impossível É impossível Me desculpa Mas é impossível Eu aceitar o Tô Santo Mas tá bom Tá bom Deu todo esse bafafá Não saiu as fotos Pra você ver É tão É Eles são tão top Que nem postou Nem postou Que tava de função Com o garoto Nem nada Nem nada E muito menos O nome do Babalaô Que iniciou Ele, Obalaá Foi quando O Pulfi apareceu Com as magias De AG De Prosperidade E não botou Quem era O fornecedor Dessa magia Porque não fui eu Não fui eu Então Aquelas magias De AG Não era minha Era dele E esse Babalaô Que ele não tinha Coragem de botar O nome do Babalaô Vocês estão entendendo Meu problema com o Pulfi? Vocês estão entendendo Meu problema com o Mãe Tânia? Já já E fatola Entra na história Então, Resumindo A obrigação A feitura Do garoto Parece que Exiu medo De dar errado E ficou tudo em silêncio E até a magia Do AG Que deu-se a entender Muita gente Procurou o Pulfi Pra comprar essa porra Que não serve pra nada Que eu vou falar O porquê Não serve pra nada Por quê? Porque o Pulfi Trabalha comigo Então, teoricamente É magia do Júnior Não Magia minha É que eu faço Cadu faz Nat faz Kleb faz Ponto Esses são os caras Que trabalham comigo Fazendo magia O Pulfi Participava Eu quero que vocês entendam Onde que entra O poder da inveja Tá bom? Ok Então, o que me desligou De lá Foi eles fazerem Um Emerson De Obata lá No meu jogo De Obalu A ele Esconderam Babalaô Até a última Esconderam Babalaô Por causa das magias E como esconde Até agora Babalaô Pronto Eu acredito No meu jogo Recebi a mensagem Esses dias Que o Emerson Tentou contra a própria vida Tentou se matar Ah, mas Se ele não tivesse feito Ele tinha conseguido se matar Negativo Viguinha E se ele não trouxeram o Saddam Oi? E se ele não trouxeram o Saddam Aí, ó Chegou aqui O sequestrador de Saddam, ó Que ratinho aí, assim? Ratinho nada Fala, meus senhores Ah, você tava aí sim Não tá, senhora Ah, gente, essa aqui, ó Pra quem não conhece Não, não sou ninguém Ó, essa é a dona Alessandra Tá? Essa é a dona Alessandra Vocês vão ver muito Vou entrevistar a pomba de randão Esse é o seu Alano Sequestradores do Saddam Com certeza Vieram pedir dinheiro Vieram pedir dinheiro Com resgate Com certeza Vocês conseguiram sair de lá? Vocês queriam saber Que a bala tá comendo Na nossa cidade alta? Vocês conseguiram sair de lá, cara? Sai do que eu não moro Na cidade alta Sai do que eu não moro Aí, ó Gente, tá vendo? Quem tem a chuva, protege Tá vendo? Aí, ó Ela entra e sai Peixão, aperta a mão dela E aí, caiu até o cigarro Tá vendo? Vai, ó Mas vamos lá, gente Então, essa situação O garoto tentou Contra a própria vida dele Acharam que não ia saber Eles não sabem o seguinte As pessoas que estão Lindo no barracão da mãe São pessoas que iam Por causa que eu estava lá Vai tomar um tiro O peixão não veio junto Então Entendeu? Esperando lá no carro escondido Resumindo Aí, ó Guedes Adoro eles Resumindo Gente É... O garoto tentou Com a própria vida Vocês que estão lá Com ele Tá? Vocês foram de lá pra lá Porque vocês me conhecem E eles acham Que conseguem Compraram alguns Compraram alguns Mas não compraram todos E esse não todos Que estão lá Entendeu? Boa, boa, Nath Resumindo Presta bem atenção Essas pessoas que estão lá É que falam pra mim Babá Ó Gravei isso Tava falando mal do senhor Eu quero saber Qual foi o mal Que eu fiz pro Puff Se até Até programa Dentro de puteiro Paguei pra ele comer puta É... Lady Knight Santo Amaro Gastei Com o Puff Eu paguei pro Puff Foi a comanda dele Foi de mil e oitocentos reais Isso foi uma noite Nós fomos Para levar o Alessandro Foi o Alessandro Foi o filho do Alessandro Foi eu Foi o Puff E foi quem mais? Foi nós quatro só? Acho que foi só nós quatro, né? Acho que foi só nós quatro Sei que entramos na zona Começamos a beber pra porra Ué babá Paga um programa aí pra mim Vai lá E aí, ó A comanda fica à vontade Era aniversário dele Se eu não me engano Era perto do aniversário do Puff Falei É presente de aniversário Tomei no cu Tomei no cu A comanda dele foi mais cara Do que o de todos Tem uma filha É... Isso aí é problema deles dois Isso é problema deles dois Resumindo Eu quero saber por que Fala mal de mim Botou Falou mal do Cadu Cadu não sabe disso Não sabe disso Falou mal de Cadu Ele fala pras pessoas Cadê a prosperidade Do Espírito Santo dele Tá bom Cadê a prosperidade sua, Puff Ele era do ano de uma oficina Tinha um compressor E uma lixadeira Na garagem de casa Essa era a oficina dele Quando ele bateu o carro Era um astra 95 94 Sei lá Essa era a prosperidade dele Por isso Você tá entendendo por que Ah, estou vendendo em chorar A mim 600 reais De Adiei A prosperidade está entrando As notas estão entrando Cadê essa prosperidade? Ah não O Babalao fez Adiei Pra Mãe Tânia O Babalao fez Adiei Pra Mãe Tânia E Não sei Da onde que ele surgiu Não posso falar Que foi o Babalao Que fez as magias Pra ele Ou se ele pediu Pra Mãe Tânia Fazer Mas ele fez com a Mãe Tânia Beleza Mas a Mãe Tânia É próspera Júnior Se alguém falar alguma coisa Depois Eu deixo essa parte Pra contar nos outros vídeos Nem tudo é como se parece Nem tudo que reluz É ouro Nem tudo que reluz É ouro O Adiei De um sacerdote Que vivia 24 horas Pai Santo Babalao Que fica 24 horas Infurnado em sua casa Ele não tem cliente Babalao Agora ele não precisa fazer O Babalao Não precisa divulgar O trabalho dele A primeira reza do dia É com o Exu Pedindo Exu Pra trazer Bate na porta Babalao De verdade Bate na porta Babalao De verdade Bate na porta Tá conseguindo entender? Júnior Você fala mal do Ifá Fala mal dos maiores praticantes Mas Babalao De verdade Não precisa Não precisa fazer propaganda Exu te traz Vocês conheciam Mãe Tânia? Não Vocês conheciam Puff? Não Vocês conheciam Fato Lago? Não Tá conseguindo entender? Qual foi a primeira coisa Que eu fiz aqui Agora com vocês? Aqui é diferente Tá? Aqui não é santo Não Não é santo Esses dois aqui Não tem nada a ver com o santo Se é amizade É lealdade mesmo Lealdade Amizade mesmo É mais fácil Eu trair eles Do que eles me traírem Só pra vocês terem ideia Tô dando real É mais fácil eu trair eles Do que eles me traírem Aqui é real Aqui é real Então Você pode ter tudo Mas hoje as pessoas Querem ter Fama Me fala aí Quem Qual desses arrombados Consegue juntar agora Numa live 973 pessoas É a quantidade Que a pessoa está vendo agora Me desculpa Agora Sai o Júnior Que Ai ele é muito ajudador Eu sou pica Meu irmão Não tem como Falar que não é E isso Não interessa Se você aparece aqui Comigo Se você faz a propaganda Da ótica BW ótica Onde você enxerga direito Eu não sei fazer Comercial Cara Eu falei pra ele Escreve pra mim Entendeu Entendeu Se você quer ver Priquito direitinho BW ótica Fala com o Sandro Telefone é 219 9372 1808 Eu tenho certeza Que ele nunca mais Vai pedir Ele não vai pedir Ó Vai ter um estúdio lá em São Paulo Tá sendo montado o estúdio Vai ficar maneiro Vai ter um telão atrás Vai ficar passando isso aqui assim BW ótica Vocês vão ver Por favor me dá um óculos de graça Pra toda vez Sortear pro pessoal Hein O que vocês acham gente Sabe Nem que vocês podiam dar um óculos por mês Pra sortear pra galera Não tem nada Isso não se faz Por isso ninguém vai querer patrocinar Tá vendo Tá vendo Vocês vão ver A loja A loja de verdade Loja Com o melhor preço É o melhor preço mesmo Que eu tô devendo 5 mil reais Tem que ir lá pra pagar E falo mesmo Tá vendo Ó Melhor loja Doutor José Pilintra Essa é a loja de verdade Outras lojas Não presta Não presta Não adianta Sei lá pra Porra Lá pra Jardim Primavera Comprar porra Coisa que eles compram em São Paulo Se você pode comprar com o José Pilintra Cara Você é besta cara Doutor José Pilintra entrega em qualquer lugar Pode ser favela Pode ser lá na Cidade Alta Você acha que ela compra a ração da onde? Doutor José Pilintra Entrega lá na Cidade Alta É Peixona Cabaré Seu vulgo né Peixona do Cabaré Isso é Peixona do Cabaré Não é porque ela é do Cabaré É por causa da pombogira dela Foda Entendeu? Resumindo Loja de verdade É a do Doutor José Pilintra Que fica ali no Baronesa Em Osachos Agora Outras lojas Meu irmão Presta bem atenção Mandinga é um povo Era um povo Que andava Eles andavam com Um enxorar Vamos dizer assim É um enxorazinho Isso aí Enxorar Isso aqui não é pra atuar O ator tá no cinema pra Pra atuar É Pra atuar Isso aí Entendeu? Ator Atuar Pra atuar Entendeu? É Isso aqui é um enxorar Eles andavam com um negocinho desse E aí Quando vinha Né Os Os guardas Né Portugueses Prender os caras Os caras apresentavam isso Que eram os mandingas Quem não pode com Quem não pode com mandiga Carrega pra atuar Que eles tiravam dali A carta de alforria Só isso, cara Mandiga era um povo Que tinha carta de alforria Vai lá pra cara de alforria Lá ser tratada Lá Lá Você sabia que o Ó Ó Pessoal É Tem que deixar pros próximos Se nego ainda Achar que pode alguma coisa Aí eu vou abrir o verbo Bonitinho Sem medo de represárias Sem mimimi Sem sabe Sem nada Tim Tim Pum Tim Tim Eu conto tudo, hein Tudo, hein Tudo, 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 tudo Tudo Tudo, 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 tudo Tudo Mas tudo mesmo Eu não tenho vergonha de falar Eu não tenho vergonha Na puta da minha cara Então Se pagarem de doido Como tentaram pagar Como tentaram pagar Ó Não tem nada a ver Isso aqui Presta bem atenção Não tem nada a ver Isso aqui Por que, Junio Não tem nada a ver Isso aqui Peraí, Junio Mostrar pra você Ó Me mandaram esse áudio hoje Achando Confundindo Com a informante Tá Mandaram esse áudio Ó, Junio Olha só Eu não tenho nada a ver Com essa pica aí Sua aí Eu não tenho nada a ver Com essa pica Sua aí Mas me ligaram Me falaram Que foi eu Você tá bem? Boa tarde Você tá bem? Tá Tá no Rio? Não, tô em São Paulo Ah, tô em São Paulo Deixa eu te fazer uma pergunta Por que que você encaminhou Aqueles áudio pro Junio? Que áudio? Tá de maluca agora comigo? Não Você vai dar de maluca? Não Já estão comigo? E se você dizer Que não foi você Não, né? Vou te pedir um saludo É Daqui você veio pra cá Ficou aqui de boa Confiamos em Não faça mais Não mande mais Não grave mais Conversa Que isso é crime, sabia? É Ó Agora vamos lá Deixa eu explicar o crime Eu agora Se eu citar o nome Das pessoas envolvidas De ler eu entendo Eu tenho advogado Tá? Se eu citar o nome Desses áudios aqui Que vocês ouviram Quem é Não adianta botar aí Que eu não vou ler o nome Tá? Aí eu estaria comentando o crime Por quê? Eu não estou Dessa conversa Presta atenção Estou conversando Eu, Alessandro e o seu Alain E eu gravo E eu exponho Não é crime Porque eu sou participante Da conversa Agora Eu Eu não estou Nesse rolê E se eu falo Ah Arrubado Cheio de hemorroidas Aí eu posso Ser processado Não quer dizer Que vai ganhar o processo Processado Todo mundo pode processar Como já tentaram aí Ninguém está conseguindo não Vocês sabem Estão perdendo aí Estão tomando Então não posso citar o nome Como eu não estou Na conversa Tudo bem Que até citou o meu nome Foi como o Sr. Cristalino falou Júnior Citaram o seu nome Então pode Você pode Falar E falar assim Não Mandaram pra mim Porque eu estou citado Eu sou citado nos áudios Então Tá ligado? Não é crime Então também não adianta Tentar ameaçar a garota E tem vários outros áudios Aí eu quero entender Se esse povo É tão próspero Por que Essa perseguição? Procuraram os meninos No TikTok Falando mal de mim Não esquece Que ele foi iniciado De Exu por mim Mãe Tânia se consultando Com o Infatolá Falando de mim Ela não pode esquecer Que ela foi iniciada De Mulambo Pela minha Mulambo Mas pela minha mão Essa é real Júnior Mas falaram Com o Infatolá Então Qual é a mensagem Do Infatolá Nessa história toda Infatolá foi procurado Pelo Puf Em que eu cito Em que eu cito isso Que eu vou citar agora Que Dono Mulambo citou Eu acho que Eu não sei se O Cadu É que você está aí Jogando Presta atenção Você estava em alguma live Que o Mulambo falou assim De dez pessoas Que estão com ele E só se salva dois Tu lembra dessa porra? Eu lembro que ele falou Ela falou Que gostava muito dele E que Não Dono Mulambo Quando ele fala assim Você é formosinho Gosto muito de você A pica vem É incrível Todos Todos Na hora que ela falou isso Natália falou Que tirou de medo Babai eu lembro? Então houve isso mesmo Né? Ah tá Tá bom O teor da conversa Foi esse E aí foi falado o seguinte Babai fatolá falou assim Olha só O Júnior Tem muito problema Com muita gente Muita Praga de muita gente Ó Agora vem Praga de muita gente Sobre ele E aí Começaram a falar Um monte de coisas E Babai Se perdeu Nos seus pensamentos E aí Qual foi a mensagem? Falaram o que ele falou Vou falar desse jeito Falaram o que ele falou Que vou matar o Júnior Como eu sei Que ele tem essa mania De falar que vai matar Os outros mesmo Vamos mandar feitiço Quero ver se aguenta Ontem eu fiz a live Sobre o tema Inveja E eu viajei Ontem de São Paulo Pro Rio E eu parei o carro No meio da estrada Pra fazer um vídeo Pro TikTok Sobre inveja Eu nem sabia O que tava acontecendo Eu nem sabia O que tava acontecendo O Exu sabe O Exu sabe o que faz A gente tem que estar alerta A todos os sinais Quando eu acho Que é um tema de vídeo É o que tá acontecendo Na minha vida E aí Todo mundo que vai lá Eles falam mal Vamos montar um podcast Olha só Vamos montar um podcast Eu vou falar Que o Babaz Arcel Vou mandar mensagem Pra o Babaz Arcel Convidaram o Babaz Arcel Pra participar de um podcast Ele cobrou sete mil reais Sete mil reais Eu tô com os prints Eu tô com o print da conversa Pediram pra uma garota Entrar em contato Com o Babaz Arcel E o Babaz Arcel falou Ó Eu vou cobrar sete mil Não tô falando que ele não falou não Que ele dá uma palestra Só que O Babaz Arcel Tá sendo usado Como eu fui usado A diferença é que vão pagar ele Eu não Eu gastei dinheiro lá dentro Aquela placa Rede de Maria Mulamba Eu paguei três mil reais Achei linda É um presente pra Mulamba Tem nada a ver com Tânia E eu Entre outras coisas Pegaram um computador Que eu comprei Pra botar Lembra da loja que ia comprar lá? Que eu comprei? A loja Depois eu me desfiz o rolo Tá? Eu tinha um computador Que eu comprei Esse computador Não lembro Não, mentira Esse computador Esse computador É o Que estava lá Ele é desde a época Do Victor Esse computador Pegaram o computador Passaram o pendrive No computador Por quê? Tinha algumas apostilas, né? Tinha algumas apostilas É Gravaram tudo No pendrive E Então vão usar Formatar o meu computador Que era meu, pô Era meu computador O microfone Que vocês vão ver Preto Dourado Com uma bolinha de espuma Se tirar a espuma Ou vai ter uma bolinha de espuma Entendeu? Eu tenho até um outro Mas não tá aqui Tá lá em São Paulo Eu deixei lá Porque eu comprei Foram dois pares E falam mal de mim, pô Deixei roupa lá Deixei roupa minha lá Perfume Simples assim Então eu vou falar com o Babazacel Pra não fazer isso Porque vão usar da imagem dele Pra fazer merda Beleza? E o Infatolar, Júnior As informações que me chegaram Foi que o Infatolar me ameaçou Falando que ia me matar Ontem eu fiquei maluco Na live Falei Melhor ele entrar em contato comigo Dito, isso é Peguei meu carro aqui Eu tava aqui dentro de casa Fiquei cismado Fiquei cismado Fiquei cismado Falei Vou sair, Cadu Cadu, talvez eu nem volte pra casa, hein? Não foi, Cadu? Mas talvez eu não volte pra casa Durmo no motel aí Ele tá bom Levei minha bolsinha Que eu tenho minha bolsinha Meu necessaire Sou velho Mando com o necessairezinha E peguei e fui Fui pra Madureira Fui pra Madureira Madureira, parei O carro lá em cima do estacionamento Falei Vou comer no auto Mentira Porra nenhuma Desci O shopping todinho Fui comer cachorro quente lá fora Samba comendo Comi dois cachorro quente boladão Dava vontade de comer cachorro quente Mandei mensagem pro Cadu Cadu Isso, aquilo, aquilo, outro Esqueci o cartão aí De crédito, cigarro Tem que comprar Bababá Ele tá acabando Mando mensagem pro Cadu Cadu Eu tô botando pra casa Nesse momento Babá E Fator lá me liga Meu filho O que que tá acontecendo Falei Fala tu, irmão Fala tu aí Não tô entendendo Qual é a tua Tô te devendo alguma coisa, Babá Ele Júnior Presta bem atenção Júnior Eu tenho um grupo As pessoas me procuram Você falou Você falou de Egungum Eu tô com quatro Lá de Itaparica Que a vida deles Tão uma bosta E eles me procuraram Graças a você, Júnior Quer que quando você voltar Aqui pra São Paulo Eu vou mostrar Vou apresentar pra vocês E eles vão contar pra você A história de Itaparica Falei Hum Ele Então, Júnior Como que eu te quero morto Falei Não sei Você quer matar todo mundo Você quer matar todo mundo Pra mim Se eu me matar Eu pulo Se eu me ameaçou uma vez Ele Poxa, presta atenção Meu filho Eu quero que eu Quero fazer Matumba Pra você crescer, rapaz Quanto mais você cresce Você vai falar de mim As pessoas me procuram Isso é intriga Falei Tá bom, Babá Babá Eu vou acreditar Porque ainda não recebi O áudio Do senhor falando mal de mim A garota tava na rua E tava mandando pra mim Tinti Pouquinho por pouquinho Então, citei o nome do Babá E fatolá E retiro ele hoje Retiro Retiro Posso estar errado? Posso Também posso estar certo Mas Eu ainda sou de acreditar Nas pessoas Ele me convenceu Foi convincente O que ele falou Nossa, que vontade De beber um café Tem mil pessoas na live Eu não posso parar aqui Pra beber um café Obrigado, Cadu Você é um anjo Então, resumindo Resumindo Se tava acontecendo Uma cumba Eu não sei Se agora vai tá Também não sei Eu sei o seguinte Tá É Pessoas que foram comigo Me acompanhando na história Aonde eu boto meu pé Vai lá Muita gente foi lá Na Mãe Tânia A Mãe Tânia tinha Na década de 80 Ela tinha muita gente Que acompanhava ela Mas ela perdeu Esse axé Quando ela não ouviu Mulambo Mulambo dela Virou várias vezes Pra falar Eu agradeço O que você tá fazendo Eu creio Que eu conheci Um mulambo de verdade Eu creio É Essa porta Você viu Porta sanfonada Merda Tira essa porta aqui Na verdade Vamos mudar daqui Então o que acontece Presta bem atenção Eu conheci um mulambo De verdade A mulambo dela Sabe por que Eu tô desse jeito Tá Eu fui procurado Pela Mãe Tânia Eu fui procurado Pelo Puf Eu joguei pra ele Pra iniciar em Yeshu Tá Eu fui procurado Pelo Ifatolá Ele me ligou Falando mal De outro sacerdote Eu sou procurado Eu não procuro ninguém Quando eu procuro Aí É outros 500 Simples assim Eu falei na live de ontem Volto a falar aqui Hoje Tudo isso É inveja Babá Quase fui lá Ainda bem que não fui Aconselha ninguém Aconselha ninguém Quer ir? Vá É marca de reverso Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá É muito fácil Eu cuidar de pessoas Que já estão bem É muito fácil Eu cuidar de pessoas Que já estão bem Pessoas estruturadas E falar que as pessoas Filhos estão prósperas Eu quero ver Tirar da merda Como eu sempre falei Sobre isso Não interessa Quem seja o Cadu Você vê esse cara Humilde Calado No cantinho dele Mas se ele Se fosse ruim pra ele Eu acho que ele não estaria Até hoje Como a Iris Como o Kleber Como a Ana Alessandra São pessoas que estão Com a gente Francisco Maia Borges E olha que ele já passou Com uns bons bocados Junto comigo Junto comigo assim Eu fiz coisas pra ele Nath fez coisas pra ele E ele tomou porrada Todo mundo toma porrada No Santos Isso é clássico Senegal Taguama A mãe dele É Tânia Como eu falei Ele louva Seu porteiro Acima de tudo Mas quem tirou ele Da cadeia Foi o Nã Quem tirou ele Da cadeia Foi o Nã Então Como que a gente Se livra De problemas Como esse Nós vamos falar Que Eu já arrumei Problema com o Cadu Por causa do Puff Eu arrumei Problema Com a Alessandra Por causa da mãe Tânia Com a Nath Com todo mundo Todo mundo Foi eu que fiz O Nã dele também Se falar Que o Santos Não é bom Eu peço aí Que Mãe Tânia Não tem como jogar Mulan fora Tá dentro dela Mas quem tem O aceitamento aí Joga fora Joga o Nã fora Puff Joga o Nã fora Você é legal Não falar mal de mim Eu creio que não Mas é foda É foda Vocês não sabem O preço da fama Não sabem quanto Que ela custa Mil e duas pessoas Vocês não sabem Quanto é que se perde Pra ter mil e duas pessoas Não tem feitiço certo Pode mandar Manda Manda Eu tô esperando A magia do Babaló Foda Eu tô esperando Meu nome na Nigéria Até hoje Manda Desgraça Manda Ah Vou mandar meninos Nós temos meninos Envolvidos lá também Eles gostam da gente A gente consegue Cativar até o inferno Porra Fode Vai fazer o que? Não tem como fazer nada Não tente também Achar que é brabo Vai tomar tiro também Vai tomar tiro Botar a cara Vai tomar tiro Essa é real Não sou brabo não Eu só não quero morrer Quando você não quer morrer Você faz tudo Tá conseguindo entender? Essa é real Isso é inveja Agora vamos lá Referente a dinheiro Não tô rico Só Hoje Eu não Não tenho o que eu não queira Entendeu? Não tenho o que eu não queira Que eu não possa comprar Eu sou pé no chão Eu sou pé no chão Ah, Julio Então você não compra uma casa No residencial Pra quê? Com parcela Você compra tudo E parcela também É compra É muito fácil Ah, o cara O cara é próspero Mas tá todo No financiado Você tem nome pra financiar? Você consegue financiar Amatoro? O assunto lá A fala até que eu tava Fudido Que eu devolvi carro Eu não falo mais Na Mercedes, né? Não falo mais na Mercedes A Mercedes Eu vendi pro cara Que eu comprei A Hilux E o Opala Que é do mesmo cara Pra ele não ficar sem carro Eu falei Quer comprar? E outra coisa Ainda ele quer Ele me chamou pro rolo Ele pega Olha o rolo Fala nisso, Pedro Nem fala nisso contigo Olha o rolo Que ele falou assim Júnior, pega a Mercedes de volta Me dá a touro E morre A Hilux Se ela estivesse andando Eu tava muito mais feliz Tá parada lá na oficina Eu falei Né? Você quer ficar com a Mercedes? Tem comprador com a Mercedes? Tem comprador com a Mercedes? Tem comprador com a Mercedes? Tem aquele do que é pro Jeep Não tem? Meu rei Eu voltando Eu vou passar e vou pegar a Mercedes Pronto Então é muito fácil Falar assim Ah, mas eu comprei a Vista Beleza, pô Se você tem 100 mil Pra comprar a Vista Um carro Brasil, cara Brasil Brasil Não adianta pegar vídeo meu Pegaram vídeo meu Antigo aí Do Wagner Que você já sabe a história Que ele foi pago Pelo Rafael Pra falar mal de mim O tiriri dele Ele mostrou pra mim O tiriri dele montado Eu orientei ele Eu dei dinheiro pra ele cortar Pra comprar um galo Então hoje ele tá De novo com as motinhas dele E tá com a vida dele boa Pegaram vídeo Incrível Desse cara Pra tentar me difamar Mas a galera tava lá Ué, esse vídeo é antigo Ih, já foi mostrado aí O Rafael falou Que ele foi pago O povo não entende isso Pode tentar atacar Pode fazer o que for Meu irmão Eu tô seguro Nos melhores Não é em gente não Pô, é em espírito Esse é o segredo Pra você se livrar Da inveja Da inveja Se você tá sendo Vítima de inveja Você tem que fazer Duas coisas na sua vida A primeira Se afastar Das pessoas invejosas Ah, mas a minha mãe Morra Morra Júlio, você não fala isso Se eu souber Que minha mãe tem inveja De mim Que ela morra Faleça A mãe faz dois dias Por que eu tenho que estar Adorando uma pessoa Que me inveja? Primeira coisa Você tem que se afastar Da pessoa Não adianta Você tomar um ebó E ir pra onde tá todo cagado Vocês não entendem isso O ebó só funciona com conduta O ebó só funciona com a mudança de conduta Não é mudar Não é mudar o caráter Que ninguém muda Se você é um bosta Você sempre será um bosta Então A primeira coisa Que você deve fazer A primeira coisa A primeira coisa Se afaste de quem Tá? Se afaste de quem Tem inveja contra você Tem inveja de você E o segundo Se agarre Aqueles que querem O seu bem E quem é Que quer o seu bem? A sua prima? Seu marido? Sua tia? Sua avó? Tá conseguindo entender? Se agarre Na sua entidade Se estão fazendo uma comba E não tá funcionando Ou Coitada da mulamba, né? Mulamba Seu trancaruco Tá aguentando Esses porrado todinho aí Pra um cara Que nem merece Júnior Você vai na vida Na vida das pessoas Depois sai brigado Sua, sai brigado Eu continuo sendo A mesma pessoa E boto minha cara Pra falar Quais são os problemas Agora que eles Botam a cara deles Vê se algum arrombado Bota a cara Vê se algum arrombado Tem a capacidade De botar a cara E falar assim, ó Ele fez isso E isso Vem com prova Vem com prova Eu vou baixar Minha cabeça Você fala assim Gente, foi mal Eu menti todo esse tempo Analise Quer saber se um bom sacerdote É bom? Vai lá viver com ele Aí você vai conhecer Só depois não reclama Quando o seu santo For feito de empregada É daí pra frente Então Por que, Juninho Você fala tão bem De mulambo Caralho, viado É mantânia com os meninos É o puf Com o babalô Madafoque dele É, vamos lá Supostamente Infatolar É supostamente Anabir É supostamente Um monte de gente Uma egrégora de pessoas Desejando o mal Que você caia E seus filhos E você também caia E eu tô de perto Você acha que eu vou botar Quem pra cima é Deus? Jesus Cristo? Não tem essa capacidade Porque agora Uma mãe acabou de perder O marido Tá? Uma mãe perdeu o marido Me perdeu a filha E perdeu a mãe Por causa da inveja Foi isso que me fez Fazer o vídeo São crentes Eu não quero esse Deus não Eu quero Deus Que me protege Dessas bandas Pão no cu invejoso Essa é real Por que você bota O pé na casa das pessoas Juninho E você depois sai falando Eu não saio falando mal? Só que, meu irmão Você tem que ter culpa Me aguentar Você acha que é fácil? Ou, quer ver? Seja sincera, hein? Sei que a senhora gosta de mentir Mas, seja sincera É fácil ficar comigo? Tipo assim, umas três horas É fácil ficar do meu lado? Não Fala aqui pra galera ouvir Não Não é fácil Eu sei disso Eu sou uma pessoa insuportável Verdade Só com quem eu gosto Obrigado? Eu sou insuportável Com quem eu gosto Mas você que tá chegando Eu vou tratar você bem Não deixa eu gostar de você, hein? As pessoas são diferentes Elas te tratam bem Sempre Enquanto você tá tendo Simples assim Então Como é que você se livra da inveja? Primeiramente Se afastando dos invejosos É se afastar Ah, mas tudo que você tem que fazer Juninho Você faz em silêncio Isso funciona pra você Que trabalha Fora da mídia Não existe Quem tá na mídia Ficar em silêncio Porque quem não é visto Não é lembrado E some Então eu sempre vou estar gritando Eu sempre vou estar na mídia Então não tem como fazer nada em secreto Entendeu? Nada em secreto Então Ah, o calado vence sempre Pra pessoas que trabalham falando Não funciona Nem toda regra Pra toda regra Existe uma exceção Eu sou a exceção da regra Eu tenho que falar Da onde que vem Minha prosperidade Porque vocês acham Que é do jogo de búzio? Porra nenhuma, cara O jogo de búzio Me dá 200 reais Da onde que vem? É da mídia Quantos jogos você tem, Júnior? Eu não tô brigando por cliente Eu quero que vocês entendam Oh, 1.045 pessoas aqui da live Eu não brigo por cliente Primeiramente Nem gosto de cliente Porque o cliente sempre vai ter razão Aqui não Tá conseguindo entender? Eu não brigo por cliente Deixa eles brigarem A minha agenda Pergunta pra cá Não sei se é fácil jogar comigo, cara Meu Deus A minha agenda é assim Tem gente que chega aí Eu não acredito que eu consegui Marcar o jogo contigo Falei Você não marcou? Você não marcou? Você não marcou? Por que você? Nossa, é muito difícil Vai lá com você Eu falo com o Lula Eu não falo com o Digo Olha só Você é comparado ao Lula Que coisa ridícula Esquentou de novo Vou abrir a porta Fecha ali pra gente Por favor Vai, Alessandra Começa assim Começa assim o cacete Cadê? Pega a arma ali Está dormindo calminha Está dormindo calminha Está dormindo calminha Júnior Os seus filhos Com os olhos brilhando pra cima dele Você acha que é fácil isso? Poxa, eu passei por tudo isso Olha lá Os filhos dele Faz as coisas tão simples E a galera sai sorrindo Feliz Simples assim Então eu não brigo aqui Não estou aqui brigando Eu não estou brigando aqui Por cliente Quem briga por cliente É porque tem muita concorrência Eu sou o único No que eu pratico Chupa essa Ensino os meus Pratico também a mesma coisa Cadu Nath O Patrick não Fala Patrick O Patrick entrou aí O Patrick está aprendendo Com o Alexander Ó Não procure o Patrick O Patrick Achando que ele fez as coisas Não Ele está falando as coisas Do Babaló Alexander E o coisa É a lei da atração É a lei da atração Meu pai não dá o cu Eu procuro outro É isso aí Entendeu? É Ó Fala com o meu filho de santo Entendeu? Simples assim Ponto Lembrando que dentro do culto tradicional Ninguém é obrigado a ficar com ninguém Não existe isso Se você está comigo E você quer aprender com o outro Brasil, cara Brasil Isso não tem problema O Candomblé é que tem esse negócio Tem que ser meu Simples assim Mas para eu voltar da onde? Do céu? Na outra vida? Voltar com uma menina? Ou um todes? Para mim chamar-se de amigues? Já voltei 50 mil vezes para São Paulo E eu vi você lá com o doutor Alexander Ah, outra coisa Desculpa Obi só funciona Com o povo urubá Obi é o fruto sagrado Você já viu como é que é o pé de obi lá? Sagrado não tem nada Essa gata que a gente paga aí 30, 40 reais aqui O bicaro da porra Simples assim Então A inveja Você só consegue se livrar de duas formas Se afastando das pessoas E se apegando Seus Volta de novo A nossos guardiões Ponto Ponto Simples assim Tá? E sobre as maldições hereditárias Júnior Como que eu posso quebrar isso? Deixa eu ficar calado Eu vi ali uma Vi uma pergunta ali Que me deu vontade de responder A Dani de Oxum Babá Iniciou ela Ela voltou para o Japão Tem um pai de santo lá Que foi cuidar dela Então A Dani de Oxum Iniciei ela em Oxum E ela teve o eixo dela Brasil Né? Não sei No meio da caminhada Ela chamou lá O Bruno de Careg Pra dar a obrigação Do povo lá Entendeu? As pessoas querem o título Do candomblé É isso gente Que vocês não entendem Daqui a pouco Ó Daqui a pouco O Cadu vai fazer isso Agora a partição de candomblé Entendeu? Ou a mãe de santo ali Eu não preciso A pomodilha da juremeira Aí já junta com os juremos Ia ser teu barco Tá vendo aí Meu rodar é tudo É mesmo André? Tá tudo bem? Você e o rodará? André do Carmo Foi fazer o rodará lá Então resumindo gente Resumindo A inveja você cura Se afastando das pessoas Daquela ali Não tô falando Que você não vai ter Do seu vizinho Mas você apegue Aos seus guardiões É de verdade isso Quer ver? Vamos fazer uma curva então Pra pegar no Cadu Cadu Como é que você tá? Tá ruim? Não tá melhor Porque eu quero doer devagar Né? O que que é isso? Tô lendo Tô lendo Na pochila É Eu vou fazer o vídeo Bom Bem-vindo ao VIP Alê Silva Papai agradece Tô no Rio Luceno Por quê? Eu não peço Pix Eu peço pra você Vira membro Melhor do que pedir Pix Né? Irmandade agora Quando a gente voltar agora Vai começar os outros A segunda etapa agora Vai pedir pro babá Alexander E o marido dele Patrick de Farraba Tá? É o Patrick Tá igual o Emerson Gru Ah eu não tô com o Ifatolá Tá com o Ifatolá sim É Emerson Cadê? Cadê o Gru? Cadê o Gru? Cadê o Gru? Cadê o Gru? Ifatolá O povo é vendido Fala o mesmo Não viu? A Alessandra tá comigo há tanto tempo Aí fui lá pra coisa e pronto Virou até tia de santo da Tânia O povo é vendido O Alô antes que ia cortar pro santo das duas Chega de cunha Não virei não Já era Vai enforcando a cachorra aí Você viu né? É fêmea agora Quem Saddam vai encostar? Saddam não vai encostar nela Quem vai encostar é Atenas e Zeus Saddam é Hades Fala no submundo lá Na cidade alta Entendeu? Resumindo Tô jogando mais agenda Não sei Tem que falar com a Carla Resumindo Vocês entenderam sobre inveja Vamos falar sobre maldição Vocês conhecem? Já ouvi falar a palavra Já ouviu falar? Não tem nada de ciúme Pro ciúme sentido nenhum Eu não consigo entender O que que Exu faz As pessoas vêm Tem um caminho Daqui a pouco tá com o Babaló Babaló Labi Doutor Alexander Fala nisso Cadê aquele Luiz de Jagun? Cês viram né? Sumiu né? Aquele Douté Acho que é Luiz de Jagun Não 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 O que que ficava fazendo no vídeo Não Errei o nome Errei o nome Morreu o nome Não Não Morreu o nome Aquele que Que ficava fazendo muito negócio de erva Um Babalorixá Foi mesmo Que ficava Ele começou a crescer Até no Youtube Esqueci o nome dele Qual o nome desse Babalorixá Que ele fazia Do Do Das Das folhas Sassanha Ele fazia tudo É Por que babaca lá sumiu? É Sumiu nada Ele tava fazendo uma pumba na casa do Odessi Muniz Por que? Porque ele vendeu o barracão dele Como é que é isso? Eu não sei Deu merda lá Não sei Isso Sido do achum Isso O que que houve? Deu ruim aí Acho que deu ruim uns negócios aí É Deu ruim uns negócios aí também Eu só fico observando A gente tem cada coisa É Se um dia Se um dia eu escolher um animal Seria uma mamba A mamba negra É Porque tem a língua preta A boca preta Entendeu? É É rapaz É mesmo sumiu Nesses Babalorixá O único que tá de pé Fala nisso gente Eu recebi um áudio do Babá Azarcel Que deu pena Viu? Papo sério Não Tá não Ele tá reverenciando os antepassados dele Não Não tem nada Papacito Só que ele sumiu né Sumiu É Babá Azarcel tá triste Não Ele tá triste Ele mandou Ele mandou uns áudios pra mim aqui Que Ele Babá Não sei mais o que eu faço Falei Babá O senhor tá certo E manter a sua casa fechada aí Com os seus mesmos E aquele da Dona Sete Aquele da Dona Sete Mudou de vida Ela foi pra Baiana Lá Né Uns tempos atrás aí Ela foi pra Baiana Aí Falou que Tinha que fazer o chumaré Etc E tal A vida dela deu Uma mudada Ela tá como Tá como um bar Lá em Nova Iguaçu Dar maneiro A única coisa que eu sei Tô pagando ela Aos poucos Paga não é Aos poucos Achei que ela tinha Ainda me dado 50 mil Tem que pagar os 50 mil Foda né Aba Quando eu fiz Me deram 16 e quis 26 Isso pode? Pode? Pode É Muita coisa mudou Eu posso falar o seguinte Alguns Que sempre me acompanhavam Quando foi procurar outro sacerdote Se foderam Depois se fodeu E aí sabe como eu sou A pessoa não vai me procurar Na moral Ela não vai me procurar Não me procura Né Algumas Algumas não tem vergonha na cara Falavam Né Mas é só Exemplo Tá ali fazendo as coisas Ó Vou contar um segredo Não deixa ninguém cortar no seu santo A não ser você Se eu faço o eixo pra você Falando que você tem que cortar E você bota outra pessoa Tu se fode Tu se fode Cadê o Cláudio? Sabia Cláudio, gente Cláudio passou fome Cláudio passou fome Lá na Itália O cara cortou Ele cortou junto com o Francisco Não teve aquela fita? Não foi na época do Francisco? Não, né? Não, né? Bem depois Bem depois, né? Cortamos pro estudo do Cláudio O Cláudio foi pra Itália Cláudio, tá tu? Que fez aqui pra gente Olha lá, minha irmandade Tá todo mundo aqui assim agora Né? E aí Cláudio foi pra lá Cortou lá na Mãe Tânia Ele deixou o Anã Porque eu tava lá na Mãe Tânia Ele deixou o Anã lá na Mãe Tânia Meu Deus O cara passou fome Sagrada Maria Cláudio me contou Foi foda, né? Passou fome Aí ele ligou pra Mãe Tânia Aí a Mãe Tânia jogou e disse que O Anã queria uma da Angola Aí fudeu tudo Ele se viu desesperado Ele me mandou uns vídeos no meio do mato Eu fiquei preocupado nesse dia Entendeu? Tava horrível Tava horrível Resumindo Quando eu saí lá da Mãe Tânia Peguei o... Né? Peguei não, né? Eu pedi pro Puff tirar ele de lá Puff trouxe ele E aí nós fomos cortar no meu Anã Aí eu cortei no Anã dele junto A vida dele, ó Voltou E agora a gente volta agora lá Tá voltando agora em março também Tá indo pra Itália, né? E já com 50 mil tatuagens pra fazer Nem sabe mais o que fazer Algumas oportunidades na vida Boa Falar nisso Ele me chamou aí É o segredo Pai de Santo tem que ser confidente Não pode Mas ele cortou uns bagulhos maneiro Maneiro Dessa vez eu torço que dê certo Ele cortou pra tu também? Ah, então tá bom Entendeu? Não deixa outro cortar Porque dá merda A mão Exu Exu Ele cria uma Lembra? Eu fiz um vídeo sobre isso Às espiritualidade Cria cativo com sacerdote O Anã é fechamento, gente Você que tem o Anã Praticamente você Tem a mesma coisa que eu Entendeu? Exemplo Presta atenção Quando eu não tô bem Eu não corto pro Anã Ó, o seu Anã Jogou Ele queria fazer o Anã Demorou acho que uns 8 anos 10, né? 20 Pra aceitar o Anã dele 3 anos? Mentira 3 anos? 3 anos O meu é 25 anos Não O meu contigo 3 anos? Meu Deus Seu Anã Esperou 3 anos Pra aceitar o Anã dele Ai, depois que aceitou o Anã Tomou Ah, não Sim, não Tudo bem Ó Falar nisso A Alessandra arrumou O problema lá Na verdade não Arrumaram o problema Com a Alessandra, né? Quer ver o negócio? Se é de mulambo mesmo Ela não devia falar isso pra ela Nossa, eu pego mal Essa frase A mãe Tânia Arrumou o problema Com a Alessandra Isso é fato, tá? Porque o tiriri Cortou Pro seu caveira De Alessandra E jogou o sangue Ainda sobre a cabeça Ela Você é de manjar Cadê manjar? Não deixar um negócio desse Ela tá confundindo as coisas Eu esperei dois anos Tá vendo, gente? Vocês acham que é assim? Por que vocês acham que eles estão putos? Porque o nego espera Dois anos pra fazer um barro comigo Que podia fazer com eles Entendeu? Eu era uma jovem garota Quando eu fiz uma oferenda Pra minha pombogira De frente pro cemitério Monumentário de Milano Arriscando surpresa E não sabia Olha a indocência Alessandra Alessandra? Não achou? Alessandra é afim? Eu acho Será que é a minha? É a menina? Não, acho que é Eu tô no devagar De Lalu O dela é Lalu também Você não é essa Alessandra? Não, você é quem? Fala aí Então, resumindo, gente Sei que dá um laruê Existem problemas aí de culto Se você chegar lá Vai achar que Ah, cultua a mesma coisa Mentira A Mãe Tânia não cultua a mesma coisa que eu Ela vem ou a Mulambo Que não é a mesma A Mulambo dela Ela mesmo se destaca Como Tchutchuca Mulambo 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 depois que Conheceu o Mulambo da Mãe Tânia Mulambo também mudou Né? Eu vou falar Por quê? Por quê? Não, eu vou falar Entendeu? A Mulambo, cara Ela mudou Essas são as más companhias É as más companhias A Mulambo dela que age daquele jeito E age desse jeito Aí Mulambo agora começou É, um piru, xereca Mulambo não pode fazer negócio desse Eu vejo ela como minha avó Né? Uma senhorinha Que tem que dar conselhos bons Você falou isso pra ela? Tá vendo? A Nath viu? É, me diga com quem andas Que direi se bom contigo Entendeu? É Ah, valeu, Alessandra É o que eu pensei Que era uma menina Que tinha jogado comigo Eu tenho que fazer uma culpa Pra ela amanhã Me lembra de fazer uma culpa Pra ela amanhã Resumindo gente Vamos lá Como acabar com as maldições hereditárias Você sabe? Será que você tá pronto pra isso? Quem tem coragem? Então, uma hora e quarenta Agora eu tenho mais uma hora Pra me explicar tudinho aqui agora Sobre maldição hereditária Como quebrar isso? E me traga pra Europa Eu Conta aqui Pra mim Fume tem esse domínio O quê? A Charlene aí É a dela que eu tô falando O quê que é? Você falou aí, mulher? Os adioguns Beleza Vambora O que é maldição hereditária? Nada mais Nada menos do que Não cumprimentos Do destino Da sua família Que tá carretando em cima de você Porque você também não cumpre o seu destino Tá? Pra gente falar de destino Vocês tem que entender Que não é adiogun Não é LNI Não é adiogumale Não é Exu É quem? É egungun sim ou não? É egungun? Também não Você só cura maldição hereditária Pragas hereditárias Com uma só Dividade E a Odu E a Odu Isso aí Galera Tá vendo? Que o povo aprende Isso aí Rapaz E a Odu A conhecida como Yamin Tá conseguindo entender? Beleza Até aí tudo bem Por quê? Por que você vive nessa maldição hereditária? Porque todos na sua família Têm o mesmo destino que você Se eles não cumprem o destino Você também não tá cumprindo Você vai ter o mesmo destino que eles É uma lógica A boa tosse Eu oro e of um Tá conseguindo entender? Show de bola Tá, Júnior Mas como é que eu quebro Essa maldição de família? Desde doenças De problemas com vícios De problemas psicológicos Tá? De problemas com impaciência Com relacionamento Como é que eu quebro isso? Primeiramente Entre aspa IPC IPC Mas como é que eu faço o IPC, Júnior? Não Não é assim Calma É uma oferta aí a mim Não, não É bem outra coisa Quando eu Lá atrás Fiz um ebó E a mim Pra e a mim A minha vida entrou no eixo Eu mudei a minha forma A boa tosse Eu oro e ofum Biel Bidel Sei lá Tá conseguindo entender? Então quando eu fiz esse ebó Pra e a mim Algumas coisas Eu tive que pedir perdão Lembra? A três mulheres da minha vida Minha ex-mulher Mãe da minha filha A minha filha E a minha mãe Bidel Oficial A boa tosse Eu oro e ofum Não é o delay não? Hã? Não é o delay Oferta e a mim Segundo Tenha a mim contigo Como assim, Júnior? Tenha a mim contigo Agora é a parte da coragem Quer ver? Cadê os membros? Cadê a galera que fez o curso aí Do sacerdote? Quem fez o curso sacerdote? Bota aí Caralho Caralho Onile, onile, bojubaú, iaoi-xá Ibao onile, onile bojubaú, iaoi-xá Ai, caralho, viado, gente, pra burro Caralho, mil e trinta e cinco pessoas, hein? Vocês gostam de Ejó, né, cara? Puta que pariu Devo muito aos seus ensinamentos, obrigado Vinte e dois meses, você membra? Eu que devo à senhora, muito obrigado, minha velha que venha mais 22 vezes. Zuleide e Santos. Fala do Zuleide, você está me vendo? Então. Pô, sacanagem, cara. Dona Zuleide, se eu fosse, eu estava em contato com a BW Oticas. Eles fazem milagre, viado. Eu estou apontando um óculos, tá? Ai, meu Deus, ainda vou morrer, cara, por causa disso. Beleza, então vamos lá. Cadê aquele pó que eu fiz? Obriguei vocês a fazerem. Esse pó, esse acossé, isso é foda. Esse pó. Você tem que entender que eu não passei para você, para você dar, fazer com ele. Você tem, não tem? Então. Bora fazer uma macumba? Bora. Chegou aí, ó, outback. Aham. Isso. Esse pó. Bora acabar com a moda. Esteja preparado. E vou deixar o seguinte, vou ficar pendente o Ofor. Eu não puxei aqui, está no outro celular. Amanhã eu faço a postagem, boto na... na comunidade do... Eu até faço um vídeo explicando e boto na comunidade, tá? Para vocês verem. Vou fazer um vídeo para botar no canal. O Ofor. Você, esse pó, para quem tem um pó, para quem tem um pó, espera aí, que eu já vou falar para o outro. Quem tem esse pó, esse acossé, você vai fazer o seguinte, você vai fazer pequenas marcas no seu corpo. Mas vai ser onde? Às vezes você tem uma barriguinha bonitinha, você bota o piso. Por isso que eu falei sobre coragem. Deixa eu ver se eu posso levantar aqui. Bota na geladeira para congelar. Ela comprou só para nós dois, para não saber que vocês estavam aqui. A Nath me tiraram. Ela falou assim, a Alessandra está vindo. A Nath, falou se a Alessandra, falou se o Alain. Vai lá, vai ficar do moral. Você vai fazer o seguinte, está vendo isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? Fala para mim. O que é isso aqui? Isso aqui é umbigo. Está vendo isso aqui? Umbigo. O que é? Essa casa é sinistra. Ele falou que ouviu alguém chamar, mas eu também ouvi. Vai de homem, né, Cadu? Vem lá, pô. Ó, qualquer coisa está ali na... É umbigo, não é banho e pneu, não. Um homem sem barriga... Um homem sem barriga é um homem sem história. Tá? Esse negócio de barriga tanquinho. Aqui é um brastep 15 quilo turbo, rapaz. Inverte. Tá? Aqui, lave e seca. Tá? Resumindo. Ombigo é a sua ligação com a sua mãe. Com a sua eretariedade. Eretariedade. Com os seus ancestrais. Tá? Então, o seu umbigo liga a sua mãe. O umbigo da sua mãe liga o umbigo da sua avó. E assim vai. O seu umbigo, ele é o reflexo. Ele é para onde você recebe o alimento quando você está dentro da sua mãe. Você recebe ali pelo cordão umbilical. E você vai fazer simplesmente o quê? Você vai fazer nove risquinhos. Nove. Aqui, ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok? Você começa com um em cima, um embaixo, um do lado, ou do outro. Um, 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 um. Ok? E falta um mundo. Ok? Eu vou fazer o vídeo explicando para vocês. Eu vou subir para o canal. Então, para quem tem esse pó, para quem tem esse pó, tá bom? São nove riscos ao redor do seu umbigo. Você, enquanto, você vai fazer o corte, vai pegar a gilete, vai fazer corte. Isso é caríssimo. Isso é caríssimo. Isso é car... Entenda de uma vez. Isso dentro do curto de face não paga menos de seis, sete mil reais, cara. Entenda. Ah, mas como eu sei que vocês são cagão e não vão fazer mesmo? Então, eu só estou falando. Ok? Você vai pegar, vai fazer os risquinhos. Deu ruim. ó. Vai fazer o risquinho. Com a gilete. Pode ser risquinhos pequenininhos. Tipo assim, ó. Olha lá. Risquinhos assim. Pequenininho. Tá? Você vai fazer ao redor do seu umbigo. Nove. E esse pó, você vai pegar na sua mão e vai fazer o ofó. O ofó, eu tenho que pegar, está no outro celular. Eu mando aqui depois para vocês. Eu gravo o vídeo, vou gravar um vídeo, e subo para o canal. Subo para o canal. E você vai fazer o quê? Você vai falar o ofó em cima desse pó. Você já cortou a barriga, não pode demorar. Cortou, não cortou? Você vai pegar com a mão que você fez isso e vai esfregar no umbigo. Esfregou. você vai pegar aqui e vai passar o dedo para que o pó entre nos cortes. Você vai ter dor de barriga, dor de cabeça, a menstruação vai descer fora de época. Quem não menstrua vai menstruar. Ah, exagero. Tá? Você vai sentir mal. Você vai sentir mal. Você vai sentir mal. Eu estou indo para a Europa para fazer esse tipo de magia, cara. Isso resolve o pessoal da Europa. Em vez de ficar enchendo um monte de coisa, vou levar magia para o pessoal da Europa. Tá? Magia. Magia que resolve. Magia que resolve. Até porque eu penso em voltar na Europa agora uma vez por ano, pelo menos, até eu morar lá. Tá? Grávida pode fazer. Não aconselho, não. Não aconselho. Não aconselho. Você vai fazer isso. Vai fazer, ó. papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Lembra daquilo que você sentiu quando você tava fazendo pó? Quem passou mal? Quem ficou zoado aí? Não é só hora de morrer, tá? Quem sentiu a energia do Acocé? Bota aí. Quem sentiu? Você vai sentir aquela mesma porra, cara. Fala, Cristina. Preciso de você amanhã cedo aqui, hein, Cristina. Cadu não limpou a casa no final de semana, cara. Não fez comida. Tô sem comer comida direito, cara. Comi hoje ovo com farinha. Ah, e jantei sucrilho. A Nath mandou um outback agora. Agora que eu vou comer outback. Eu pedi até a ajuda da Alessandra pra cozinhar aqui. O Cadu botou uma comida muito salgada. Mas você falou? Eu não quero aumentar a minha pressão. Ele falou. Tava ele comendo aqui assim, porra, salguei a comida. Você demorou três horas pra comer comida. Dá pra salgar. Então, cadê a Nath? A Nath tá em São Paulo. Esse Acossé tá lá nos VIP, nos drives dos VIP. Eu acho que sim. Na realidade, lá no drive, lá pros membros, tem um curso todinho completo do sacerdote. Formação de sacerdote. Você que não tem, só virar membro e subir lá pra ver. Eu acho que tá no VIP. Eu acho que tá no VIP. Acho que tá no VIP. O curso de formação de sacerdote. Tá no VIP. E quem não sentiu nada? Vai sentir. Foi de boa? Achou de boa. Roseli Simão. Achou de boa. Minha panela quebrou três vezes. Três panelas diferentes. Tá no VIP, né, Jeff? Aí, ó. A galera no VIP, aí, ó. O OFO, eu, tá no outro celular. Tá nesse celular que eu tô gravando aqui. Não tá nesse aqui. Tá? Sua menstruação desceu, Tanita. Quando você fez, então. Vocês vão sentir os mesmos efeitos, tá? Fiquem tranquilos. Não tá nesse. Tá nesse outro aparelho aqui. Então, eu vou pegar amanhã. Faço o vídeo. Como que você deve fazer. Vou até fazer uma massa. Eu não vou fazer no meu umbigo. Eu tenho outro pacto ali, amigo. Isso é pacto, tá? Isso é imolé, cara. Isso é imolé. Isso é imolé. Caiu, mas voltou. Caiu, mas voltou. Caiu, mas voltou. Voltou, voltou aí? Voltou? Isso é imolé com iamim. Pode fazer. Homem e mulher. Primeiro entenda. Eu quero que você, primeiro, entenda o seguinte. Imolé com iamim, tá? É pra todos. Todos nós temos vísceras. Todos nós temos problemas com nossos antepassados. Principalmente da linhagem sanguínea feminina. O que que ouve? Eu aconselho o homem que menstruar, vá correr no urologista, porque isso é câncer de próstata. Ok? Beleza. Então, quem tem o pó sabe como fazer essa quebra de maldição. Oba. Quem tem o pó sabe como fazer. E eu que não tenho pó, como é que eu devo fazer? Hum... E agora? Como é que faz? Não, não... Ok? Pode fazer na Rafa. Consulte a Exu. Consulte a Exu. Era uma criança muito nova ainda. Vamos? Então. Vamos lá. Papel e caneta na mão. Bora. Vou dar aí um minuto pra vocês. Pra vocês pegarem papel e caneta. Não vou vender o pó. Vou ensinar vocês a fazerem. Não confie na mão, não? Quem quiser, então me procura. Procura a Carla aí que eu vendo o meu. Mas não. Vou passar a receita pra vocês aqui. Quem quiser do meu pó. Quer meu pó? Meu pó é bom. Vai lá. Já pegaram, né? Beleza. Pode passar banho de ori antes? Não. É no seco. Se for pra passar alguma coisa, passa Dendê. É Yamin, caralho. Uh, uh. Uh. Yamin pro pá. Yamin pro pá, cara. Yamin pro pá. Yamin pro pá. Bem-vindo ao membro, Tassiana Cristina. Nós adoramos quando vocês viram membros. Vamos lá. Primeiramente. Uma galinha. Não quer aprender a fazer o bagulho? Como assim, Júnior? A galinha, porque você vai matar a galinha. Você vai matar a galinha. Ok? Vamos lá. Sete bocadinhos, sete punhadinhos de cereais. Exemplo. Feijão, arroz, milho, soja, grão de bico, girassol, trigo. Você pode pegar esses. Ok? Consegui anotar? Sete bocadinhos. Obrigado, Cadu. Só porque eu falei assim, Cristina, eu preciso de você. Tá vendo? Agora ele tá querendo tomar seu lugar, Cristina. A gente tem que falar nisso amanhã eu te mando dinheiro, viu, Cristina? Começa aí não, viu? Nem oferece pro pessoal café? Ah, não se mistura com preto? E o Sadar, que cor? Ah, vocês não viram, né? Isso. Seu Alain só é interessante, não tem alain só. Alain tá uma sem nada. Sem nada. Não vem a cara dele de amargo? Ele tá casado com ele pra gente chorar. Por isso, tem que ser amargo. Tá feio com açúcar. Tá vendo? O último cara doce e ela matou. Hein? Resumindo. Peraí atenção. É igual a anda. Hein? Essas yamins aqui, viado, é foda. É foda, é foda. Fala nisso. O que a Ana tava pedindo mesmo? Ah, um papagaio. Olha só, a Ana tava pedindo um papagaio. O que a Ana tá fazendo isso? A dona Mulamba que falou pra fazer alguma coisa com o papagaio. Vocês acreditam, gente, que a Ana tá querendo um papagaio pra fazer negócio do papagaio? A galinha preta. Tá bom? Galinha preta. Vamos lá, bora fazer a coce, bora fazer magia, cara. Eu. Tá vendo? Tá vendo? Isso é do capítulo. O Cadu falou que você tá querendo um papagaio pra fazer magia com o papagaio, cara? Isso é crime? Tá, ela não deu nada que ele falou. Falei pra ele que a gente consegue ir na feira de caixinhas, mas domingo que vem a gente já não tá mais aqui, não. Assim, espera. Vamos lá. Beleza. Sete grãos. É isso mesmo, tá vendo? Eu falei pra você. Ela quer cuidar, quer cuidar o cacete. Ela quer fazer magia com o papagaio. Mas que parte é essa? Não vou falar aqui. Não pode. A live a gente já tinha. Vamos lá. Sete grãos de papagaio. Sete grãos de cereais diferenciados. Feijão, arroz. É tudo cru, tá, gente? Cru, cru, cru. Uma galinha preta, tá? Você vai ter que fazer a caça. E curu. Ixi, não, não. Tira o e curu. Tira. Foi mal. Tira o curu. A caça. Sete grãos de diferenciados. A galinha preta. Dendê. Gin. Sal. Açúcar. Mel. Esses elementos. Anota aí. Bota aqui, bota aqui. Vou esperar alguém botar aí. Eu vou ler. Vou falar do que vocês vão fazer agora. Vai. Escreve aí. Gente, é interatividade. Aqui no todo mundo é quem é amigo. Bora. É, só não pode confundir a galinha com pato. Pode ser pato. Galinha preta. Isso, valeu, Márcio Honório. Não, sem vinho de palma. Não precisa 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 vinho de palma. Tá? Beleza. Show, 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 show. Vocês vão pegar isso. Todos esses elementos. Vai para o meio da mata. No seu terreno. Onde tem a terra. Onde tem a terra. Bem-vindo ao VIP, Rumi. Bom aprendizado, hein? Lá embaixo está escrito lá. Na aba da comunidade tem drive. Entra neles que você vai ter tudo lá. Você vai ter todos esses elementos. Você vai pegar todos os elementos e vai fazer um buraco. Um buraco pelo menos de um palma. O que cai para a galinha dentro? Tem que caber a galinha dentro. Tem que caber a galinha dentro. Tá? Você vai cantar. Depois eu passo a reza aí. Bauri, Chaimbauri. Eu vou passar a reza direitinho. Para quem não sabe. Está também lá no VIP. Lá está no material aí do Formação Sacerdote. Tá bom? Mas eu vou botar aí para vocês aí. A cantiga. Tá? Em que você vai matar ali. E vai fazer aquela paradinha tudinha ali. Vai pegar aquilo ali. Ok? Ok. Você vai fazer diferente agora. Você cortou lá dentro. Você tira. Você tira lá de dentro. Tira de dentro. E vai torrar isso. Esse é o problema desse acossé. Você tem que torrar. Tem que virar um pó. Então panela preta. Vai botar tudo aquilo ali. Tá? Dentro. Não precisa nem abrir a galinha. Que dentro do curso foi um pouco diferenciado. Foi alimentando a terra. Para fazer reforço na sua casa. Ali você só está fazendo o acossé. Pode botar ovo. Que faz parte da galinha. Tá? Ah, pode botar dinheiro? Pode. Mas isso eu aconselho a botar na panela quando for queimar. Ok? Vai fazer esse acossé. Vai fazer esse acossé. Esse acossé direitinho. Fala disso. Subiu o vídeo disso? Não subiu? Vou ver se o... Tem vários vídeos. Até ainda tem. Desse vídeo? Então você me manda. Vou subir aqui para vocês o vídeo. Tá bom? Vou subir aqui para vocês. Amanhã eu subo aqui para a plataforma. Para a plataforma. Todo mundo vai ver. Tá? Você vai pegar e vai torrar esse bicho. Vai torrar tudo. 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 Até ficar um pó bem preto. Aconselho você. Vou ensinar vocês ao macete. Tá? Pega o seu botijão de gás. Compra aquele maçarigo. Sabe aquele maçarigo que te enche balão? É R$50,00 no Mercadão de Madureira. R$50,00. É o maçarigo que é para encher balão. E bota ali. Você faz... Você... Você reduz esse negócio em 3 horas, cara. Faltou a pimenta de jatarei. Boa. Pimenta de jatarei. Boa, 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 boa. Tá? Você vai fazer essa torração. Vou subir o vídeo e vocês vão aprender isso. Você vai fazer esse aconselho. Você vai fazer esse pó. Quem não tiver coragem, entra em contato com a Carla. Ah, eu quero um pouco do pó do babá. Eu tenho muito pó. Tá? Muito desse pó. Muito. E aí a gente... Merreca. Merreca. Merreca mesmo. Merreca mesmo. Você vai ter que vir buscar. Ou aqui em São Paulo, ou aqui no Rio, ou em São Paulo. Tá? Eu não vou mandar não pelo SEDEX, não. Merreca. Merreca. Tá? Colabore. Eu não vou nem dar valor. Também não vem pro estibuleta não, que eu não vou levar porra nenhuma, não. É o povo é filho da puta. Entendeu? Não, eu preciso colocar folha de agocô. Não preciso. Tá aí, tá vendo? Tem gente que não sabe nem o que é pimenta de jatarei. Estão perguntando aí o que é pimenta de jatarei. Não, não. Sem pix. A Carla passa pra vocês. A Carla passa. Tá bom? Eu não quis vender. Não quero vender o pó. Mas, pra quem... Aí eu passo... Dou um pouco assim, ó. Uns dois dedos de pó. Que dá pra fazer isso no seu umbigo. Tá? Eu vou levar muito disso pra Portugal. Depois de ficar quebrando maldição, depressão. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Depois dessa minha ida pra lá, se eu não voltar pra lá é porque eu fui muito filha da puta. Você vai falar. Ah, eu quero papai junto. Vamos falar agora. Vamos falar muito lá nos states. Escuta o que eu tô falando. Beleza. Ok? Ok, ok. Vocês vão pegar e vai torrar isso. Eu vou mostrar o vídeo. Você vai fazer esse pó. Você vai fazer esse pó. E vai fazer todo o ritualzinho que eu falei pra você no umbigo. Quebrando. Pode parecer pra você tão simples, né? Ah, isso aí. É, é isso aí. É isso aí. Lembrando que eu não tenho o meu no umbigo. O meu é outro pacto. Mas o que tá todo mundo tá me dando até vontade de fazer. Só pra gravar, pra mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou fazer. Vou consultar Exu. Vou consultar Exu. Exu, posso fazer de boa? Será próspero? Você vai falar. Pum, eu vou gravar e vou mostrar pra você. Fazendo em mim. Tá? Se não, faço na barriga do cadu. Ok. Sacanagem. Maldição de ninguém. É. Eu. O pó que a gente fez foi aquele d'Arna que você tá falando, né? Uhum. O D'Edge Moon. Uhum. D'Arna é sinistro. Esse vira até a enquete. Vira até a enquete. Vou passar no seu Alan. Seu Alan, acho que seu Alan tá com uns... Quanto você tem? 90 e... 39. Seu Alan tem 39 anos. Em cada membro. Né? Em cada membro. Então... De destaque são 5 membros. Dois braços, duas pernas. E a língua? Né? 5 membros. Aí você calcula. 39, 39. Acho que faz 39 anos em cada membro desse que ele nunca virou. É fazer, se aconselha, é perigoso virar. Com o pó da Ana. O pó da Ana tá macabro. O pó da Ana tá macabro. O pó da Ana tá... Caralho. Nós fizemos... Nós gravamos ela, não foi? Foi que nós gravamos ela. Caralho, velho. Quem viu? Quem viu? A galera ouviu. A galera ouviu. Fazendo ver a Ana. Que eu filmei. Eu fiz igual da Ana. Então o seu tá sinistro também, hein? Isso, foi do curso. Isso aí. Estou cismadão. Os barulhos estranhos. Hoje é que essa casa aqui... Dentro da casa. Estou falando sério. Barulho aleatório, cara. Cadu falou antes que eu saí aqui também. Então o barulho lá dentro do quarto, lá... Oi? Não, menino de boa. De repente, manda aí, vem um... E aí, cara, sumido? E aí, irmão? E aí, o que tá acontecendo? Ih, tá mó bafá. Fala lá com seu nome lá. E aí, vocês? Foda-se. Cuidado aí. Protege o Serginho. Serginho não pode ser feito de santo, não, cara. Senão você vai perder eles. Como é que é? Sabia, não? Ah... Vai lá, cortado, não? Não pode fazer de santo, não. Entendeu? Se você não, vocês vão perder o contato todinho, cara. Resumindo, galera. Não tem eu-op esse pacto. Não tem eu-op esse pacto. Alguma coisa você vai ter que entender. Você vai quebrar maldições. Quem lançou maldição? Põe sua mãe? Ó, exemplo. Futuramente, eu e Cadu aí. Vou botar o Cadu pra gravar. Nós vamos atrás de uma cabeça de macaco. Tá? Cabeça de macaco. Isso é outra ritualística. E aí, vocês vão ver aí uma parada pesada aí. O pó que foi feito para o curso pode ser compartilhado? Eu não sei se você fez direito. Eu sei o da Ana. Eu sei o meu. Agora, quem fez, eu já não sei. Entendeu? Eu não posso estar com o seu... Ah, todo mundo pode fazer. Não sei. Não sei. Eu garanto os meus, cara. Estou sendo sincero. Caramba, dos meus. Babá, pode abrir as curas na navalhete. Com gilete. Gilete, 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 gilete. Giletezinha quadradinha. Gilete. Vocês vão aprender. É assim que a gente usa. No curso tradicional é feito com gilete. Não tem nada de navalha. Entendeu? Nem navalhete. É gilete. Gilete. E também quando se rasca, a gente usa navalhete. O que agora é lei. Não pode usar mais navalha. Babá, eu tenho um contato do macaco. Então, isso é bom. Mas ele vai saber quanto o cara cobra. O último vai me cobrar cinco mil reais. Hum. Entendeu? E aí, pra fazer um negócio, eu vou gastar cinco mil reais pra fazer uma magia que a gente já tem. A gente já tem. Pra fazer uma magia pra vocês. Porra. Aí fica zoado o bagulho, né? Tem que ser um pouco mais barato. Eu fiz... Montei o elebara e mudou muita coisa. Show de bola. Vai fazer, Bira? Bira do algum? Há três meses, meu rei. Vai fazer. É bom fazer, cara. Faz mesmo. Não tô zoando, não. E vocês vão ver. Vocês vão quebrar maldições. Principalmente na linhagem da sua mãe. Principalmente. Tá? Mas tudo que te liga a esses antepassados de pessoas, o seu pai também tá dentro de você, você também quebra isso. O que pode acontecer? Máscaras caírem. E aí você tem que se afastar de um jeito ou de outro. Então, problema com a mãe. Você não tinha problema com sua mãe, mas você não se entendeu. Porque sua mãe te escomulou lá. Quando você tinha 11 anos de idade. Você nunca vai ser feliz, menina. Essas pragas pegam. E quando a mãe morre? E morre com raiva de você? Fala pra mim. E quando o seu marido morre com a raiva de você? Um ex-namorado? Vocês não pensam nisso não, né? Gente, por que a minha vida segue? Dos meninos, todo mundo segue aqui. Porque a gente vai colocando coisinhas na nossa vida, diariamente. É diariamente, cara. É diariamente você tá sempre fazendo alguma coisa, tomando uma magia, se protegendo. Imagina toda hora você tem que tomar ebola. Então, esses tipos de magias, você não precisa ficar tomando ebola toda hora, cara. Dentro do curso dos guardiões, o povo vai aprender tanta magia pra botar debaixo da unha, debaixo da língua, debaixo da... Aqui, ó. Aqui. Já precisou ampliar o seu ofó na língua. Sabia disso? Tem outros olhos também, mas não tem o coragem de fazer, não. Hoje, uma pessoa que eu vi fazendo o zói morreu. Foi? Temos ouvidos... Ah, nós temos. As minhas sumiram. Vê a daíris. Foi pedindo mais alguma coisa? Dá, dá? A sua sumiu também, né? A minha também. Então, vocês têm que entender, cara. Vocês têm que entender que precisa sempre estar se reforçando, se equilibrando. E uma das magias mais poderosas é afastando da sua vida Anjunu. Já vai falar de Anjunu? Você sabe o que é Anjunu? Você sabe o que é Anjunu? Ô, Marconde Aurélia, é isso que eu tô falando. Isso quebra. Você vai ver, pô. Não é cá ou não, você vai ver. Por isso que eu preferia que vocês fizessem todas essas magias e vocês vessem que... Ah, eu não tô querendo vender, pô. Eu tô querendo que vocês se libertem disso. Até pra vocês terem dinheiro pra me procurar, pô. Às vezes você tá com a vida toda embagunçada por causa de espreguejamento, pô. Você ainda não vai ser feliz. Menino, você vai ser pobre. E quando mãe fala com poder, não tem que tirar essa praga, pô. Não tem, não tem. É bom que tira essa praga. Agora, e a mentira. Não. Anjunu. Anjunu. Você sabe o que é Anjunu? Vocês sabem o que é Anjunu? Bora, bora. Vamos aprender. Bora aprender. Anjunu. Sabe o que eu lembrei? Aqui. Aqui. Esse pacto só se faz uma vez. Só uma vez. Veja, quer fazer toda vez, por quê? Ninguém sabe o que é Anjunu? Não, não é infortunio. Infortunio é lemini. Não, você não é antepassados, não. Também não são ancestrais negativos, não. Vamos lá. Alguém sabe o que é Anjunu? Anjunu. Ô, Cléber. O que é que é? Aí, eles igualzinhos. Anjunu. Iku. Hum, pode ser. Também é chamado. Pode fazer que é Anu iniciado. A pessoa não precisa ser iniciada para se livrar de praga. Tem a ver com o Goetia? Não. E tem. Anjunu significa, não sei se vocês já ouviram falar, Anjunu são espíritos lidados com o povo. Uma tribo yurubá, os ibus, lidam com esses espíritos. Um dos mestres desses espíritos, Ossain. Ossain. Anjunu é a forma que eles chamam de demônios. É. Daimons. Daimons. São espíritos superiores. Entendeu? Espíritos obscuros. Eles são especialistas em pragas e maldições. Serve, Matheus Falcão. Serve. É que o acocô, ele tem... A folha de acocô, ela tem uma serventia diferente. Não. Agora apareceu um vídeo aí no Instagram falando que... Um babalaô que tá lá na Nigéria falando que... Existe sim possessão. Transe. Na ideia, ele fala transe. Transe dos filhos de Ossain. Transe é uma coisa, incorporação é outra. Eu não assisti o vídeo completo, só me mandaram um trechinho. Entendeu? Mas, não creio. Anjunu. É chamado de Anjunu. Quer saber quem é Anjunu? Quer ver um cara que é bom nisso? Olha aí, eu fazendo propaganda. Ifatolá. Procure Ifatolá. Babai Ifatolá. Ele lida com muito Anjunu. Anjunu, você... Você... Tem pactos que você... É... Você come eles. Você bota pra dentro de você. Lembre-se que tudo voltado à obscurialidade, ela fica dentro da gente. Porque as vícios são de Yamin. Conta o Itã. Que a Yamin veio dentro do estômago de Orumila. Chegando aqui na Terra, elas não queriam sair. Elas não queriam sair. E aí, o Orumila fez um prato. Esquece mediunidade. Isso é pra você não morrer. Isso é pra você ter sorte na sua vida. Ter aureia. Esquece que... Ai, vai melhorar meu relacionamento. Esquece. Estamos falando de bagulho alto. Bagulho pesado. Por isso que é caro. Ah, Júnior, se fosse caro, você não passava. Pô, eu vou fazer pra todo mundo. Não tem tempo. Não tem tempo é mais fácil. A gente joga uma pérola aí e foda-se. Vamos que vamos. Quem catar, catou. Quem não catar, é porque não sabe catar. Não, repete nada. Você depois volta à live. Agora repete magia. Sacou? Essa é real. Tem coisas que eles não passam pra você. Vai passar um e-bó em você e vai fazer essa magia no seu umbigo. Aí você acha que foi o e-bó que deu certo. Falei. Tá conseguindo entender? Tudo que se envolve a barriga é Yamin e a contrapartida de Yamin. Anjunu. Anjunu é, são espíritos. São espíritos. Poderosíssimos. Um desses espíritos poderosíssimos é conhecido como Osang, hein? Por isso que lá ele não pega a cabeça de ninguém. Agora eu não sei se estão inventando os Osang que pegam, né? Babaquinha que conseguiram fazer isso aqui. O Anjunu é, porra? É, o Egito-Sérico tem uma vida. Porra. Porra, me manda esse vídeo aí, Cadu. Manda esse vídeo aí. O Egito-Sérico tem uma vida. Não. É um SIGIDI. Babá, qual é a diferença do seu Onan? Nossa, viado. Qual é a diferença? Me dá aqui. Ó. Babá, qual é a diferença do seu Onan para o que foi no passado? Ah, passado no curso. A diferença é isso aqui do meu Onan. Lá. É eu fazendo. Cadu, acabou de achar. Eu ia fazer no Onan. Ele tinha pegado fogo. É, pegou fogo. Incrivelmente. Deixa eu sair da frente da câmera. E aí, ó. Olha lá. Rebazendo o Onan. Ô, Onanzão de guerra. Esse aqui é o da Kelly. É o Odará da Kelly aqui, ó. Ó o Odará da Kelly aqui, ó. Do lado do Onan. Você estava nesse dia, Patrick? É assim que dia. Nada mais é do que o espírito, cara. É o Exu. Isso. Tinha uma máscara. Olha o Roberto Nardon. Tinha uma máscara que pegou fogo. Máscara que me acompanhava há um maior tempão. Mas isso é magia. Eu fazendo magia. E o Exu mostrou ali que eu estava fazendo besteira. Cadu, quanto dá para aceitar, Onan? O Cadu falou 3,650. Mentira. 2,650. Vamos novo. Novos preços. Para baixo. Eu não sei. É, não. Meu. É sério. Baixar um pouquinho. Ó o Bruno. Já virou VIP até por causa disso, ó. Não. Apaga isso. Posso fazer da minha filha? Ela é especial. Ô, Sena. Qual é a especialidade dela? Ai, meu Deus. É. Qual é a dificuldade dela? Não, não é a dificuldade. Como é que é? A condição dela. Me fala qual é a condição dela. Deixa eu entender. Se tem avergonha a mim, ou bata lá. Ah, consegui, cara. Consegui o contato da Elaine. Ela mandou mensagem falando que está sem tempo, não tem como, isso, aquilo, aquilo. Ela não quer participar dessa brincadeira, não. Acho que ela não entendeu a ótica da parada. Para você que não entendeu a ótica, BW Ótica, contato aí, 21 993 72 1808. Quer enxergar melhor? Quer ver a vida como eu vejo? BW Ótica. Barato demais. Barato demais. Barato demais. É do canal de vida sagrada. Tá? Para te ver melhor. Ótimo gancho, né? Onan, 12.600? Eu faço. Vem, vem. Só me pagar. Faz o PIX, CPF, 107893807-57. Faz o PIX, eu faço pra você. 12.600? Que delícia. Oi? Quem foi que te passou esse valor, mulher? Ninguém. Babá, ótimo slogan. Quer enxergar o sobrenatural? Venha pra BW Ótica. Ou na 2.650 no ano passado. Então, esse valor. Esse valor. O Cadu que superfaturou por causa do Lula. 2.650 é isso mesmo, Cadu. Não é isso? Ela é isso. É, é isso ainda. É, tá. Atualizações de preços, Carla. Fiz merda. Ah, feitiço. Tem uma baratinha aqui, gente. Quem superfaturou foi o Puff. Isso é verdade. Foi o Puff. Ó, o aceitamento de um Exu. Em moleque o Exu. Em ebó, ele cobrou 11.500. O moleque tá aí, ó. Ó, a Jurema manda pro Cadu. Me ajuda aí. O quê? Me ajuda aí. O quê? O Babá falou 2.650. Gente, é 50 reais? Isso é 6.650. Tá, 2.650. Babá Júnior, é verdade que num ebó feito pra mim tem que ser feito somente por uma sacerdotisa? Não. Negativo. Negativo. Isso não existe, gente. Praga passa de geração pra geração. Até a Ená. Acho que ela quer fazer xixi. Ela fica assim, ela desce e aí... Não, ela quer pegar o cigarro no canto. Ah, outra coisa. Adora o cantinho, viu? Você tá atrapalhando ela. Eu vou pegar o cigarro. Vocês poderiam muito bem sentar no chão e deixar no cantinho aí. Ah, você não deixava meu cachorro deitar? Meu cachorro eu não tô entendendo. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Ah, Júnior, você exagera quando você sequestrou. Tá lá, ó. E eu não posso nem fazer a larde, porque eu ando pela rua. Eu tenho prova. Não, não. Com material. A pessoa compra o material. Ah. Babá Júnior, você tem história. Você já enfrentou sozinho na época. Rafa, todos os babalaões juntos. Como esse povo acha que vai te derrubar? Pô, não é isso não, mano. É que, pô, nego faz... Fazem acusações infundadas. Tá? Fazem acusações infundadas. E aí, acaba passando o que passa aí por aí, mano. Entendeu? Entendeu? Barata na casa significa que estão comendo em seu prato. E você não está percebendo. Meu irmão, Rio de Janeiro chove. Choveu, calor, as baratas saem todo coelho. Ah, meu ebó. Meu pó. Posso passar do meu filho? Esposo, meu irmão. Pergunte pra Exu. Só tô me lascando mais na vida. Nem o curso consegui terminar. Aí, Jorema. Aí fica ruim. Tem efeito temporário? Não. Não sei. Não sei. Depende. Babá, eu posso. Roberto, Adão, consulte seu Exu. Enquanto vai custar o quê? Não vai custar nada. Eu não tô cobrando nada. No fundamento de Onã, o curso pode colocar uma imagem africana no assentamento? Faz daquele jeito. É daquele jeito ali. Daquele jeito. É a pedra, a tefada. É aquilo ali. É aquilo ali. Aquilo ali. Onã de poder 1 representa aquilo. Ponto. Sem enfeitar mais. É aquilo que funciona. Não esquece do pano vermelho. Que tem que amarrar. Essa só faz fazer uma vez, cara. Só faz uma vez. Isso. Esse preço aí, você tem que entender que você tem que ver onde você compra também. Na doutora José Pilintra, se você falar sobre o canal de Vedão Sagrado, tá? Ele dá um desconto maravilhoso. Papo sério. Papo reto. Não tô... Entendeu, galera? Então, sobre maldição. Maldição é hereditária, sim. Porque você não tá cumprindo tudo. O problema é que você tá repetindo os mesmos problemas da sua família. Os mesmos problemas. Não interessa se eles estão morrendo de álcool. Tá? Você tá sendo acusado também porque você não tá finalizando o seu destino. Você não tá fazendo... Você serve pra quê? Pra ficar vivendo só de feitiço, atrás de feitiço? Só de paliativo? Você não entendeu que você tem uma caminhada no mundo espiritual? O atendimento? Porra! Nos outros casos que você vai aí, de coisa, você te dá um café coado na calcinha lá, que fazem macumba pra você. Você sabia disso? Você sabia disso? Sabia não, né? Lá não. É Nespresso. Ali, ó. Café expresso, na hora. Tratamento lá é VIP. Pra qualquer um, tá? Não é pra mim. Ah, eu achei que era só pra mim quando eu chegava lá. Pra qualquer um. Acabei de ouvir o senhor falando que ia assentar Exu por 2 mil pra quem tá no curso. Nossa, você tá ouvindo demais. E também, acho que você não tá vendo muito bem, não. Além de não ouvir, você não tá vendo muito bem. E pra você ver melhor, BW Óticas. Isso aí. Contato é 219-9372-1808. Falar com o Sandro. Fala assim, eu sou do canal de Vênus Sagrado. Ele falou que você vai fazer baratíssimo pra mim. Eu preciso do óculos tal, 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 tal. A minha acessão é assim. Manda a receita pra ele. Ele vai mandar o modelo de óculos pra você. Vai chegar na sua casa. Tá? Você tá vendo nada a ver, viu? Eu aconselho você a usar óculos. Procure um especialista. BW Óticas. Pode mostrar alguém? Peraí. Ela tem 21 anos, tem deficiência intelectual. Não tem compreensão de nada. Uma jovem que é uma criança. Isso é o batalá. Isso é o batalá. Isso não é iamim. Você não é mesmo? Isso é o batalá. E não é assim. Ah, eu vou fazer um assentamento. Não é isso. O batalá tem que estar com ela. Tá? É uma obrigação de o batalá. O batalá... O Lodomari culpou o batalá por esses pequenos vacilos que ele fez. Além de encher a cara. Ah, eu fui enganado por Exu. Todo mundo bota a culpa em Exu. Exu sempre foi o filho da puta de toda a história. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Cara... Quem já se viu? O cara tá com sede. Aí Exu me enganou e me fez beber vinho de palma até ficar bêbado. Mano, você vai beber aqui, ó. Porra, isso aqui não é água não, Exu. Eu conheço água. Tá maluco você? Tá querendo me bebedar? Isso é vinho de palma. Né? Porra, Exu. Irmão, não tem água, mas tem o vinho de palma. Você quer beber? Olha o papo como é que muda. Olha o papo como é que muda. Fez xixi? Ah, xixi, bora. Falei. Fêmea é outro nível, meu querido. Fêmea é de outro nível. E que menina? Fica desprezando. É. Macho não pode... Macho é do mundo. Macho é do mundo. Foi lá, vó. Sai daqui, ó. Da área nobre do Rio de Janeiro, em Achuelo, e foi morar na Cidade de Alta. Presta atenção. Exu. Olha como que as pessoas mentem com o nome de Exu. Opa, tá lá, tava lá. Morrendo de sede, o calor da porra, fazendo boneco pra caralho. Aí ele, poxa, queria água. Exu falou. Irmão, não tem água aqui. Aqui tem a palmeira. Vou tirar aqui, vou extrair pra você aqui, um líquido daqui da palmeira. Quer provar? Quero. Ele bebeu. Porra, o negócio é bom pra caralho. O que que é isso? Isso é vinho de palma. Ah, eu quero, pô. Show de bola. O cara bebeu vinho de palma. Lembre-se. Vinho não é esse vinho. Nem sempre. O vinho, sem ser vinho, ele é só suco. Suco da água de palma. Só que no estômago e fermenta. Ou você bota em pequenos vasilhames que fermenta. Por isso que o vinho que Jesus fazia, era o suco de uva que acabava fermentando pelo calor. Que era dentro daquelas vasilhames grandes. Tá? E aí o cara bebeu, gostou. Não sabe beber, bebe leite. Não sabe beber, bebe leite. Ficou doidão e fez merda. Aí, infelizmente, sujo e tanto. Que pessoas nasceram com cores diferentes. Né? Faltando um membro. E também até com deficiência intelectual. Por isso, Senamel, aconselho você a procurar um sacerdote. Tá? Procurar um sacerdote que saiba mexer com o Batalá. Tá? Procure aí. Oi? Não, não. Jardim Primavera não tem ninguém que cultua o Batalá. O único que foi feito é o Batalá. Quase se matou lá. Quase se matou. Né? Procure aí o Babazacel. Procure aí o Fatolá. Tá? Que são pessoas que sabem lidar com o Batalá. É sério, Senamel. Tá? E aí você explica a condição e joga pra saber se tem... Se... Acontecerá algo, tá? Pra você não achar que... Pronto, minha filha, agora tá a 100%. Não é assim. Tudo que a... Se a medicina não explica, a espiritualidade explica. Mas se a medicina explicou pra você qual é o problema, agora a espiritualidade minimiza aquele problema. Mas ela não resolve o problema que está na carne. E o problema dela na carne. O Batalá. Entendeu? Nossa, falei bem agora, viu? Concordo com você, Amazano. Mas todo mundo faz o Onan, faz o seu Exuco, a sua própria mão, cara. Tem que ter seu DNA, cara. Não existe eu fazer pra você. Não, sim, eu falei bem mesmo. Eu falei bem por causa da BW Óticas. Que conseguiu me fazer enxergar melhor a vida. Além de enxergar aqui a carne, também consegui enxergar melhor o espiritual. Você que não consegue entender o espiritual, procure a BW Óticas. Ninguém nunca fez propaganda com tanta gente numa live, hein? Ô, Sandro, nós merecemos um óculos, uma receita simples por mês pra galera aí. Eu só acho. Vamos subir aí depois no Facebook, nas redes aí. Hashtag um óculos de graça. Meu Deus. O cara vai ser... Devolve meus óculos. Eu vou parar de ficar fazendo esses programas aqui de internet, pra ter que alguém falar... Ah, garoto de programa. Ah, garoto de propaganda, isso aí. Na matança pra um não, também pode ser que a própria pessoa... Mas é claro que é a pessoa que vai fazer tudo, cara. Eles oferecem... Eles te encaminham pro lugar lá que você vai pagar merreca. Acho que é 30 reais. Se eu não me engano... Se eu não me engano... Você vai lá, faz lá o exame, tá? Eu fui fazer... Eu filmei até, tava fazendo a live no TikTok. Fiz um vídeo no TikTok. Eu tava lá, pô. Aí faz lá o exame direitinho, computadorizado, pá, 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 sem enrolação. O cara falou, ó, você assim, ó. Você tá enxergando que nem águia. Você tem um problema com luz, cara. Entendeu? Então eu vou te aconselhar antes. Lens, antes, reflexo, moda foto. Transition. No escuro. Será que consegue funcionar? Vase, hein? A lanterna... Eu peguei a outra lanterna, porque aquela outra lanterna tem uma luz que ela... E, ó, é outra coisa. Não me incomoda. É incrível, merda. Eu achei... Dirigindo ontem à noite... Falei, cadê os faróis? Cadê os faróis? Aí ficava assim, ó. Aí, ó. Porra. BW Óticas. Agora eu posso dirigir à noite. Eu não gosto de dirigir à noite, por causa disso, pô. Eu gosto de dirigir à noite por causa da porra dos faróis que fica assim na cara, assim, ó. Agora, mete o farói aí, caralho. Tô nem vendo, ó. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Toda as cores. Enxergando o sagrado é ótimo, hein? Enxergando o sagrado. Hashtag enxergando o sagrado. Meu Deus, não bota isso não. O nego é saber que eu... É o povo que acompanha o Júnior. Entendeu? Fala, pode falar comigo. Essa lente é cara? É cara nos outros lugares da BW. Eu não vou falar quanto que eu paguei, se meus irmãos queriam também o mesmo preço. Foi merreca, cara. Foi porra. Menos que um botijão de gás. Tô falando? Eu, né? Com ajuda de custo. Não, um botijão de gás é na zona sul. Tá, tá, caríssimo. Não, na zona norte. O quê? O quê? Não tô vendo aqui. O quê que tem? A cor... Sanamelo. Hã? Cadu faz trabalho para o Batalá? Cadu faz. Faz. Claro que faz. Se você não faz, a gente chama o Tiriri. Aí, viado. Na moral. Vem. Ai, Jesus tá voltando. Ninguém como é que conseguiu olhar pra ele? Meu cu. Com os óculos na BW ótica, eu consigo ver a cara de Jesus assim, ó. Vem, 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 vem. É o quê? Tá aqui, viado. Tem... Olha lá, ó, ó, ó. Voltando normal. Ele escurece. De dia, tô de raibão. Escurão. Entendeu? Aí, eu entro em casa, ele... Olha lá. Aí, ele fica meio azulado. É, agora ele tá meio azulado, por causa da luz. Não é luz do sol. Aquela lá, olha. Ela tem uma lanterna grandona. Entendeu? Não deixa. Desculpa aí, cara. Lá, bá, algumas divindades, ao ser assentada, devem ter uma partícula de outro assentamento? Não. Nem sempre. Lens de transition. É, mas é. A transition é feita pela Varilux. Essa aqui é outra empresa. Essa aqui é outra empresa, então. Não é transition, né? Mas ela faz o mesmo sistema. Aqui, tu. 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 Babá, Junho, aquele vídeo que o senhor pegou o carro e foi no cemitério, é o mais inspirador do seu canal. Já vi mil vezes. Mostra ele, mostra ele aqui, mil pessoas para o outro celular vai te inspirar. Qual o vídeo? Que vídeo é esse, cara? Babá, eu tenho um ou não. Posso fazer um limão dela? Pode fazer sim, Edméia. A sua ficou 1.200 metros, senhor. Que pena. BW Óticas. Enxergando o trem. Enxergando o certo. Estou com o desvendão do sagrado. Com o próprio sagrado. Timete, candomblé. Acabar lá? Não. Óculos de gra... Não vou nem ler isso aqui, sente a pena. Na moral. Não pode colocar em mais nenhuma. É daquele jeito e pronto, acabou. Porra. O Cadu falou que também vai fazer óculos de... Lente bifocal. Ele falou que não quer esse óculos de velho, não. Chega, 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 meu fim. Eu acho que eu lembro sim. O origem do bigode, é. O que você tá fazendo com as minhas fotos aí? Eu tô olhando pra ver esses vídeos catinhos. Cara, peraí, 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 peraí. Você tá no meu Face? Esse Face é o antigo, que eu não mexia nele, mas tá aqui. Rapidinho. Não, é o... Eu acho que você fez agora. Então, esse Face é antigo, cara. Olha lá. Eu fui quando o show do... 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 Coisa Aventura. Esse aqui tem fotos antigas. As minhas fotos de 10 anos atrás. Esse Face meu, novo, é antigo. O outro eu esqueci a senha. Olha lá, a origem do bigode, ó. Olha aí, ó. A origem do bigode, meu velho. Olha aí. Esse é meu Face, cara. É da antiga. Olha lá. Olha só. Porra. O cara brinca com isso, cara. O Cadu é multifocal... É multifocal prepara o bolso? Na BW ótica? Vai sair de graça pra ele. Vocês vão ver? Caralho, velho. Aqui, foi na igreja, olha. Eu tava na igreja aqui, ó. Na igreja, velho. Na igreja, minha irmã e meu cunhado. Na igreja. Tem que apagar essas fotos, cara. Eu não sabia dessas fotos aqui, não. Olha lá. Olha o ostentano. Olha o ostentano, fazendo frango. Olha a minha prosperidade. Meu Deus. É, mano. Cada um tinha um que tinha, né? Olha lá, olha lá. Olha aí. O cara, olha aí. Bandido. Miliciando. Eu era miliciando nessa época. Olha lá. A pistola na cintura. É pistola mesmo, pô. É, pô. Tava milícia nessa época, pô. Olha a cara dele. Olha o celular de lixo. Pera aí, galera. Já volto a falar aqui. É que o Caduto mexeu nas fotos da antiga. Aqui deve ter a foto que eu dormindo com a pistola debaixo da Caduto. Meu Deus. Aí. É vergonhoso, cara. Olha o anel da maçonaria. É um goteira, né? É um zé goteira. É a goteira, goteira. Olha aí. A foto de... Olha, tem uma reação. Deixa eu ver aqui. Ah, não vai dar pra ver. Mano, do céu. Eu na igreja. Olha o meu pai aqui, pra não falar que eu não tava. Tô na igreja. O meu pai tinha cabelo. Branco. É. Papai não é o preto. É. Aqui. Milícia, cara. Olha lá. 38 na cintura. Olha lá. Gordo pra cacete. Milícia, 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 milícia. Ai, ele é um trabalhador. Porra, mil. Bandido. Cara, tem que pagar essas fotos. Então depois alguém sai espalhando. Os outros saem espalhando aí. Aí, ó. Ô, Zé. Isso aqui fez 10 anos, essa foto. Deve aparecer esses dias aí pra mim. Ah, é gordo, né, gente? Sua isso? Sua isso? Aqui, ela é a estante de tiro. Vai tirando. Olha lá. As costas do vagabundo. Eu pensei que fosse patoar. Vai desfalar, porra. Ó. Bandido. Olha lá. Mas é muito... No Face, cara. No Face. Isso é meu passado. Bandidinho. Aí, aqui. Isso aqui, ó. Pra vocês verem. Que era aí. Olha lá. Toma. É o Jean Wyllys, tá? Pra quem não tá conseguindo ver. Olha lá. Depois dessa foto, ele foi pra Alemanha. Não. É, mano. Isso aqui é foto do passado. Só buscar lá. Peraí, peraí, pô. Tá com medo de eu ver alguma coisa aqui? Não. Tô querendo que você pare de mostrar as coisas. Aí, gostosinha lá. No azeite. A gente tinha ganhado esse campeonato de 2002. Olha lá. Olha o pregadão da Alemanha. Olha, meu pai. Aquela minha irmã lá, que tava lá comendo a igreja. Olha o tamanhinho dela. Lutador de jiu-jitsu brabo nessa época. Porra. Olha que cara de merda. Olha que cara de merda. É um pau no mesmo, né, cara? Olha lá. Cheio de marra. Tem merda no pulo pra cagar. Eu? Tô falando de mim. Mano, essa foto é ridícula. Caralho, viado. 2002. 2002. Não vem rir de mim não, hein? Puta, que cabelinho do cara. Você não viu nada? Eu alisei essa porra na época dos alisantes, cara. É. É. É eu e Diogo. Diogo hoje tá uma bola, viado. Ah, o tempo me fez bem, cara. O tempo me fez bem pra caralho. Olha lá. É, mas... A gente já teve também. Isso aqui que bancou essa época aí foi minha irmã. Olha os bração. Vai tirando. Pegada braba do negão nessa época. Hoje em dia... As coisas mudam, né? Essa época aqui que eu tava aí, ó. Isso aqui foi Miguel. Fazer isso aqui por dia, mano. Vendi as TVs tudinho lá. TV roubada. E aí? É meu passado, ué. Fazer o quê? Olha lá. Porra, peraí, peraí. Essa aqui, olha lá. Misterioso. Fota antiga, tá? Fota antiga. Mas essa aqui, ó. Falei dela hoje, ó. A Laila. Aqui, a Laila. Ela ria. Você fala assim, mostra o dentinho, mostra o dentinho. Eu entrei pra fazer santo, ela morreu. No dia seguinte. Foi minha última cachorra. A Laila. Antes de Exu, é. E depois de Exu. Exu é vivo na vida. Peraí. Ah, doa só foto antiga, hein? Ó. As crianças eram pequenininhas. Ah. Isso aqui, isso aqui é na favela, tá? Aí ele fala, ah, eu não trabalho. Porra, não. Na favela. Caralho, eu tenho que apagar essas fotos, viado. Aqui, ó. Não alimente animais. Adivinha. Tavam me alimentando. Esse aqui é lá no que ele se detentou. Esse aqui é meu filhinho, Marquinho. Esse olhar, eu não consegui ver nenhum outro filho. Só dele. Ele era apaixonado por mim. Hoje ele está com sete aninhos. Acho que sete, oito aninhos. Oitinho ali, né? É. A minha amava. Olha lá, vários. Só que a dica. Que que é a dica? Não tem? É. Só que eu vou falar assim. Só que ela... Ah, o caralho aqui. A minha sobrinha. Não mudou nada a cara dela. É. Ah, porque eu era bandido ainda. Eu estou de preto, né? Esse dia aqui eu tirei foto com a arma, com tudo mais. Dá para perceber que é a mesma camiseta. Ai, meu Deus do céu. Caralho. Fota do que detentou. Está tudo nesse perfil, é? Por favor, alguém me lembra do dia apagar todas as fotos amanhã? Ó, já lá no barracão de santo. Olha lá, ele pequenininho. Que porra é? Você estava virado? Não, não. Eu estava assistindo. A Samantinha. Essa cara de... De cu? Não. Olha o que tem, né? Aí. Aí. É bom ver foto antiga, né, cara? Porra, viado. Ó, esse dia aqui. Esse dia aqui foi muito engraçado, cara. Eu fui... Entrei na porra do banheiro, na roupa, a mijar. E tinha o dinheiro dentro do vaso. Aí eu tirei foto. Olha lá. Você nem tem Deus. Você nem tem Deus. Deixa inscrever. Não, olha lá. Vinte reais. Nem olha essa porra. Entendeu? Eu não aguentei. Eu tive que ir. Não dá tensão, não, senhora. Cara de bichinha da porra. É. Você tem noção de você andar assim, cara? Está assim para baixo, Fernando? Não, eu saía de Pernicuaratiba, ia para Santa Cruz, para Campo Grande, assim. Perigoso contra... Não, não andava com um coudre de perna. Andava com um coudre de perna também. Tinha coudre de perna, parecia um... Achava que era o Rambo. E tirava foto expostamente aqui. Está aqui, porra? Olha lá. Expostamente. Agora... Expostamente, cara. É, eu estou vendo aqui as fotos de merda que eu fiz. Faz parte da história, né? Essa tatuagem vocês não conheciam, não, né? Aí, ó. Ela é gordinha. Eu cobri. Essa aqui era ridícula, cara. Eu sei porque eu sou minha tatuagem. Mas, ok. Estava falando sobre... Eu só queria ver um dos meus eróis. Eu tirei foto com isso, depois... Você vai fazer isso hoje? Não. Era aleatório, miado. Era aleatório. Eu queria ver se eu achasse uma foto aqui só para vocês. Ah, aqui. Isso aqui depois... Era um erói na minha vida. Eu fazia e não sabia. Isso aqui. Dormi com a arma debaixo da minha cabeça. Hoje eu não posso fazer mais isso. Mas eu fazia isso. Isso aqui foi o Luana que tirou uma foto minha dormindo. Uma vez... Uma vez eu dormindo. Né? Eu dormindo. Acordei com um tapa na cara. Eu puxei, mano. Do jeito que eu estava dormindo. Foi um tapa na cara. Eu meti a mão naquele que me bateu. E meti a mão assim e puxei, mano. Foi muito ágil. Foi muito foda. Era o Digo. Digo. Pequenininho. Me deu um tapa na cara. Eu dei um tiro na cara, meu filho. Papo reto. É. A gente já fez merda ali. Pistola linda que eu tinha, cara. Mentira. Era da... Era da firma. Era da firma. Era essa a foto que eu queria ver. O que? Do que? O senhor falou que ele fez sua pegue de merda. É. Já está fazendo. Aí, falava a tua. Meu chavetinho. Comprei do maluco e não paguei. Até hoje ele me caça. O Jaime. Eu falei, vem me caçar aqui. Vem me buscar, viado. Ele vai te matar. Fora. Entra na firma. Eu te matava e entra na firma. Ai, meu Deus do céu. Eu só fazia merda, viado. Só fazia. Não, hoje eu estou de boa. Aqui, ó. Falei que é a mesma foto? Olha lá. Toma. Toma. Até a hora que der e merda. Então, o quê? Não é nada não, pô? Não, nunca dá. Pou, pou, puxa o panoteiro. Esse, cara. Pabá, fala aí, maçon... Não posso falar de maçonaria? Eu não lembro quem é. O panoteiro. Eu não lembro quem é, não. Ah, esse é... Não, não, peraí, peraí. Esse é no Rocha Faria. Quem nasceu no Rocha Faria foi o Marquinho. Foi o Marquinho. É só aqui, eu digo. Pabá, existem modificações hereditárias ou existem bênçãos também? Bênção nunca é, né, cara? Bênção você já está sendo vivo por ela. Você está se livrando daquilo que empata você receber as bênçãos. Entendeu? Então, você vai se livrar daquilo que empata você receber as suas bênçãos. Ninguém nasceu para ficar sofrendo. Ninguém nasce para ficar tendo azar em pontos específicos. Está sem som? Como assim está sem som? Bênção já já. Mori não resolve nada contra feitiço. Entendeu? Mori não leva nada. Revista maçônica aqui de inveja. Sim, Roberto, eu vi lá as revistas maçônicas. Pô, legal, cara. Como é que eu faço para ter? É tudo em PDF? O som está top. É show de bola. É que falaram que estava sem som. Imolé para Enxum é uma coisa. Imolé para algum é outra coisa. Imolé para Enxum é outra coisa. Imolé para Oxum é outra coisa. Nenhum cancela o outro. Por isso você vê o Babalau com o corpo todo marcado. Não lembro de que, ô Giló. Só derrota. Babá, depois de passar o pó tem alguma coisa para fazer? Não, só limpar a barriga. Ah, meu Deus! Só derrota. Meu Deus! Eu tenho que apagar essa foto, viado. Foi no blog das piranhas que eu saí. Meu Deus! Eu saí assim, de pedra em Guaraty e vim para Madureira para curtir o carnaval. Eu peguei o trem assim, fantasia de mulher, viado. Que mulher escrota, está vendo? Depois eu vim falar que eu não tenho mulambo. Ela está virada, ela fica muito mulher. Caralho, essa foto está aí, fantasia de mulher, viado. Bloco das piranhas. Eu gostei de ela sair no bloco das piranhas. Não sei por quê. Meio travesti, né? Acho que um viado encubado dentro, não sei. Ou era dono blanco que ia sair. Nessa época o mulambo não vinha, não. Gustavo! Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você faz uma coisa, se você faz outra, é outra. Não sou feita. Posso fazer unibodê? Pode. Pode fazer unibodê. Não precisa ser feito para você ter um imbar. Caralho, Gustavo, você está maluco? Babá, pode dar uma dica para quem tem outro doze? Não. Ah, demorou, Roberto. Quero sim, cara. Depois me dá um oi lá no zap que eu te respondo. Galera, mais alguma pergunta, galera? Babá, se eu poderia falar sobre Tefá Odú? Uns falam que é sacerdote, orixá pode. O Jarbas Gulão, vamos lá. Tefá Odú. Existe Odús que você precisa ter Ifá para poder fazer. Você precisa ter Ifá para você fazer. Outros são magias Todadjú e Odú. Principalmente Odú Todadjú. Odú, Obê. Todos podem fazer. A da fação dele. Alguns outros Odús, não. Então, uns você precisa de Babá-la-O. Outros, alguns. Mas vou falar só por um. Obê. Obê abrange todos. Na realidade, ninguém te fala, né? Mas os quatro Abá principais você pode fazer. Os quatro Abá principais. Quais são os Odús Abá? Fala aí. Eu era Vig, eu fui Vig, fui Vig. Era não, né? Tem o meu número na inscrição na Polícia Federal até hoje. Tem sacerdotes que dizem que pessoas... É, vai falar, claro, pô. Não vai poder fazer porque vai perder dinheiro, né? Se fala que você pode fazer. Não lembro desse vídeo, não, amigão. Hoje, logo. Bora, gente. Qual é o Zodu Abá? Fala aí pra mim, aí. Os Odús antigos, os quatro. Vamos ver se vocês aprenderam. Eu gosto dessa interatividade. Eu vou... Amanhã eu vou subir, que tá no outro. Tá faltando um. Obê, oê, 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 oê. Não. O C não. O C não. Ah... E de oê, 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 oê. Esses aí, Juanão Nato. Esses aí. Esses são todos adultos. Todos podem fazer. Osá, já, não. Vamos jogar. Valeu, meu velho. Obrigadão, tá? Umas horas já? Umas horas já? Abenço, tá bom? Estamos aí, tá? Ó, terça-feira estamos querendo fazer uma com o pessoal aí. Aceitamento de Exu terça-feira, hein? Só que vai passar o endereço para vocês. Não vai ser aqui, não. Ah, umas... 17 horas. Vai encontrar todo mundo lá. 17, tá bom, Gadu? Os materiais? 17 horas, tá bom? Tá. A chave tá comigo, né? É, a chave tá contigo. Mantenha contigo. Tá bom? Beijão, Negona. Manda um beijo para o meu cachorro. Fala para o Peixão liberar meu cachorro. Ali é minha cachorra. Então, só a cachorra. Cachorro tu não tem mais. Ah, vai tomar uma paulada na minha das costas. Cachorro tu não tem mais. É, Atena? Cachorra. Ele tá esperando lá. Tem que ver o lado do pé, né? Sim, posso cortar para a minha pombogira? O pombo branco? Não. Por que você vai cortar? Ô, Elayne. Eliane Gomes. Por que você cortaria o pombo branco? Qual é a lógica? Babai, eu faço o meu assentamento de barras. Para saber o nome dele. Tem que perguntar com os blusos dele? Sim, senhor. Gabriel Farias. Vocês fazem umas perguntas, Elayne Gomes? Eu posso fazer isso? Tá bom. Por que você poderia? Qual é a lógica do pombo branco? Se tudo de Exu é escuro. Tudo de Exu é escuro. Babai foi amaldiçoada por meu pai, que ainda está vivo. Isso conta como maldição. Claro que conta, ô Zuleide. Nem vou ler o restante. Além disso, passa de você para os seus filhos, dos seus filhos para os seus netos. Se quebra isso. Anjonu. Isso aí. A pronúncia que é complicada. Anjonu. O Ofó do Icossé eu vou passar amanhã, porque eu não sei de cabeça. Está aqui nesse celular. E nesse celular eu vou gravar para vocês amanhã cedo. Vai subir amanhã para vocês. Com conhecimento, os blusos consagrados fazemos tudo. Sim, Roberto Santos. Babai, no caso de ter Onan, Onibodeurum. Como assim? Não entendi. É uma pergunta? É uma afirmativa? O que é isso? Babai, no Ifá. Existe um ritual que o Babalaô entra dentro de um porco? É um ebó. Não é ritual. É um ebó. Babai, perder dinheiro na mesma proporção que se ganha. Algo a ver com o Axum? Não. Algo a ver com desequilíbrio psicológico. É desequilíbrio. Entendeu? Babai, tem como uma pessoa trocar a sua entidade, Exu, e depois ele não te responder mais? Tem. Pior que tem. Tem muito. Não vou falar sobre pombo preto. É bicho preto. . . . . . . negativa dos Exu, que o senhor comentou em outro vídeo. Pode estar ligado à maldição de família? Chamado de agir. Agir é o lado negativo da espiritualidade. Lado negativo. Qual o lado negativo de Padilha? A promiscuidade. Qual o lado negativo da Mulambo? A miséria. Qual o lado negativo da Farrapo? Família. Entendeu? Agir. Negativo. Chegou. Chegou o Outback. Chegou. Se esperar terminar aqui, né? Pra gente comer, né? Vou ficar comendo aqui a costela aqui. Os ossos da costela aqui na frente. Lado negativo da malandragem. A promiscuidade. A bebedeira. A farra. A desenfreada. Vê o Rio de Janeiro como é que é. Malandro é bom, mas malandro também é ruim. Você não é bom, mas você também é ruim. Sua procrastinação pode ser hereditária. A sua leitidão. A sua pressa. Entendeu? Estou no Rio. Estou no Rio. Foi um comentário. Não vou ficar falando aqui de todos os Exus, não. Quer aprender? Curso de Desvender os Guardiões. Isso eles vão aprender lá. A partir do quarto módulo em diante, agora é só picar dentro do Exu. Vai ter também os vídeos aí, tá? Agora eu vou ter que começar a gravar as entidades, hein? Lembra que eu falei? É, então... Rapaz, está doendo meu dedo, viu? Acho que foi dirigindo mesmo. Não sei. Para quem vai? Rapaz, já te ofereceram aquelas mesas frias antigamente? Coisas estragadas que os filhos sentiam de comer? Não, Giló. Nunca passei por isso, não, mano. Rapaz, eu nunca falo de Dona Quitério. Por que eu falaria? Qual é a lógica de eu falar dela? Fala você que é dela. Sua bombogilha não é sua? Quem é ela? Quem é a sua bombogilha? Fala pra mim aí. Se você sabe quem é ela, você sabe qual é o negativo dela. Quando as pessoas não sabem, ficam procurando nas outras pessoas saber o que ela tem. Tá entendendo? Eu sei qual é o negativo da minha mulambo. Será que o negativo de toda mulambo é igual? Será que o negativo de toda padilha é igual? Quem é a padilha na sua vida? Sacou? É essa parada que vocês não entenderam, cara. É isso que vocês não entenderam, porra. A lógica do curso é essa, é você saber sobre isso. Se eu falar assim, ó, o problema de Dona Rosa Caveira, né, como sempre, é a questão que ela foi muito, 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 muito dona de casa. Então, o problema, o agê dela foi ter ficado com a família. Entendeu? Foi ter ficado com a família. E agora sempre vai ser assim, todas são assim? Não, porra. A história da sua, você vai saber qual foi o agê dela, o negativo, porra. É isso aí, Gil, ó. Não apareço live com o meu pai? Porque o meu pai tá em São Paulo. Meu pai não... Meu pai não é macumbeiro, cara. Qual é a loja de ficar trazendo o meu pai aí pra ficar fazendo live? Vocês também... Meu Deus. Começou a entender isso no curso, né? Então, mas essa é real, cara. Você já iniciou alguma pomba-gira da praia? Não. O rei da praia é um reino muito complicado, cara. Reino que foi sumindo, tá? Ah, é pomba-gira da praia, tem a cigana da praia, tem isso da praia, da praia... Tá bom. Por que da praia? Entendeu? Aí nós trouxemos aí referência, né? Da onde surgem alguns reinos. Lembrando, gente, que há muita mistura nesse negócio de reinos, da questão da quimbanda. Se você quer saber sobre reino e sobre entidade, vai pra quimbanda. Lá na quimbanda vai saber contar a história de Dona Rosa pra você. Dona Maria Felipa. É isso que eu tô querendo mostrar pra vocês. O quê? Ah, esse é o... Você não é o Beto Carreiro? Eu sou ridículo. Ah, é o Beto Carreiro. Você não vazou essa foto ainda, por quê? Você que vazou, eu sou ridículo, meu. Ah. Simples assim, cara. Vocês se enrolam todos, não entendem aí o propósito do canal, pô. São maldições de família. Isso aí, cara. Ô, Cailone. Cadu tá viajando as fotos aqui, cara. É isso aí, ó. Eu e Cadu, ó. Cadu foi livrado da vida. Eu e o Fantasma de Shrek. Beto Carreiro. Beto Carreiro. Tem que ir lá, tem que ir lá. Babá, dá pra fazer... Não, lógico que dá, pô. Tanto em Enxu quanto em Pobojeira. Agora, presta atenção. Presta atenção. Qual é a serventia de uma iniciação? Qual a serventia de uma iniciação? Por que você vai se iniciar num cara que foi alcoólatra, drogado, não respeitava a família, morreu na rua, arrumou um problema e tomou um tiro na rua e ele virou seu Exu? Por que você vai se iniciar nele? Se você não sabe me responder isso, esquece o negócio de iniciação. no aniversário do Cadu faz uns dois anos, eu acho que eu levei ele no Outback, mas nunca mais ele comeu foi sete. Sete costelas do Outback. se conectar para no que comete o mesmo erro? E por que ele mereceria, por que ele mereceria, agora, ter a sua vida? É isso que vocês não entendem, ele tem a sua vida. Ele tem controle da sua vida. Qual a serventia? Você serve para ele para quê? Como é que ele vai poder usar o seu corpo? Se você não trabalha dentro da espiritualidade, ele vai sugar a sua energia vital até matar você. E foda-se, ele pula para o outro e assim vai. Tem espíritos que são iniciados, tem espíritos que não são. Isso dentro do próprio conceito Yurubá. Alguns originais se iniciam, outros não. É isso que vocês entenderam. Nem Todeshu é merecedor de tanta alovação. E ele sabe disso. Ele não vai colocar você no caminho correto. A iniciação não faz isso. A iniciação não faz isso. Está conseguindo entender? A minha vida não caminhou porque eu me iniciei na muão. Primeiro eu fiz um pacto com ela. Primeiro eu fiz um pacto com ela. O dia que eu encontrar alguém que faça, que tenha iniciação e faça, eu vou aprender, eu vou me iniciar nela. Ela mereceu isso. É uma forma de honrar ela. Essa é a parada que vocês estão entendendo. Ah, eu posso iniciar e entrar com a rua? Você pode tudo, cara. Você pode até se iniciar no Sacin Pererê. Você pode tudo. Agora, para quê? Ah, para mim, não deixar cair nos mesmos erros. Quem garante acha que não vai acontecer? Uma coisa que vocês não entenderam ainda é o seguinte. Eles sabem que eles erraram. E eles sabem que você é teimoso. E eles sabem que você vai morrer no erro que nem eles. Então, para quê? Vou perder meu tempo. sim, eles quiserem fazer intriga também. Sempre foi assim. Eu iniciei, pô. A menina lá da... A Laiane, né? Não, como é que é o nome daquela menina lá de... da Bahia? Iniciar ela, Maria Padilha do Cabaré? Sem problema algum. Uma baita bombogira. Zerar e começar um novo caminho dentro da espiritualidade. Agora, se você não estiver dentro da espiritualidade, adivinha o que vai acontecer contigo? Os mesmos erros que levou ele àquele ali. Você está se fudendo de qualquer jeito. Você acredita em sonhos espirituais? Eu acredito. Eu não posso acreditar em todos os sonhos que um negro vem me falar para mim. Já falaram para mim assim, babá, sonhei que o senhor estava numa encruzilhada. Eu falei, a nossa morada morou lá com o Exu. Só que o senhor estava todo aberto de urubu comendo o senhor. O que é? Você não acredita nesse sonho, velho? Ninguém sonha que eu estou cagando dinheiro, que eu estou em cima de um cofre, pulando dentro de um cofre cheio de moedinhas e cuspindo moedinhas igual chupatinhas. O senhor sonha eu comi fudendo. Então vai acreditar no sonho dessas pessoas? Cadu teve um sonho esses dias aí que eu falei para ele, pô, bom sonho, bom sonho. Júnior, você falou um monte da mãe Tânia, mas esquece de falar que você está na casa dela. Nessa casa que você morou ou emprestou ou você voltou lá da Europa, ajudou, falava o ajudador de verdade, Fabiana, aqui é aluguel, ela não me ajudou em nada, eu pago aluguel aqui. Quanto que é mesmo, Nath? R$1.600? Pago R$1.600 de aluguel aqui. Não é nada de favor. Não deu favor para ninguém. Eu gosto de pagar. Estou mentindo, Cadu? Eu gosto de pagar para ninguém não jogar na minha cara. Não estou de favor, não. Lá eu fui chamado para ficar lá. Lá foi entregue a chave do barracão da minha mãe, então, na minha mão. Então, não é favor, eu pago. E pago muito bem, não atrasa um dia. Já vai completar um ano, já. Então, não é favor. Quem fez favor para ela foi eu. R$1.700. 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 Você acredita que uma entidade de outra pessoa pode... Sim, acredito, cara. Acredito. Ô, Giló, faça pergunta referente à live, cara. Você está fazendo perguntas aleatórias. Silencie, Giló, faz um favor. Melhor. Vem melhor. Silencie aí. Parou, é rabo de quê? É o quê? Depois de fazer a maldição parar de passar... Claro. Claro, pô. Você faz... Quando você quebra uma maldição, você quebrou, quebra, você quebra e cancela da frente. E cancela o que vem de trás. Você está bloqueado. É óbvio isso. Ô, Luciano, não lembro o que você me pediu. Não lembro. Não sei se está aqui comigo. Sacou? Mais perguntas? A pergunta foi feita se acredito que tem entidade que tenha inveja. Sim, pô. Eles têm sentimentos. Espírito tem também, pô. Acredito. Quer ver uma coisa? Para vocês... Agora é elas, ó. Para vocês, todo o Exu sabe fazer magia? Você mentiu quando falou que paga. Você nunca pagou um aluguel e está devendo. Mostra aí os picos. Ah, Fabiana, isso é fake, cara. É sério? Você acha que eu estou aqui de graça? Manda ela falar comigo. Deixa eu dar uma constatada para você, Fabiana. Não sei nem quem é você. Acho que eu estou aqui de graça. Deixa você achando, então. Ah, porra, fode. É, é sempre mulher, já viu? Mulher quer me dar, pá. Não tem uma que não queira me dar que se aproxima de mim. É contrato. Tem direito que é advogado. Ixi. Esquece. É isso aí. Valeu, diga. E aí? Cultuar é uma coisa, Gustavo. Cultuar é uma coisa. Se iniciar é outra. Meu malandro também foi porra louca, viado. E nem por isso eu vou me iniciar. O verdadeiro mostra a verdade. Já te ajudou. Fala, Diogo Reder. Tânia, sai do Facebook. Bora falar? Ó, deixa eu falar pra vocês. É que eu pago aqui, tá? Como a Nath falou, eu achei que era R$ 1.600, mas é R$ 1.700, já é este de aluguel. De aluguel. Um, dois, três, quatro cômodos. Hoje é uma garagem, um espaço muito bom. É um lugar tranquilo, tá? Eu pago aqui. Aqui é pago. Não é favor, não. É pago. Não devo favor pra ninguém. É pago. Tá bom? Quando eu achei que me deram, eu tô pagando, porque vieram me cobrar porque ficou na merda. Então, é pago. Tudo meu é pago. Pra não ter que ninguém jogar na minha cara. Agora, fake vai falar sem saber. Tá? Sem saber. Não devo nada. Não devo nada. Mas vamos lá. Deixa eu fazer a pergunta pra vocês. Exu, todo Exu sabe fazer magia? Exu, Exu sabe fazer magia? Exu, Exu sabe fazer magia? Não, né? Sabe por que não? Presta atenção. Sabe por que não? Vamos lá. Vou usar aqui um exemplo. Por que a mulambo da Tânia veio me procurar? Pedindo pra iniciar ela. Será que ela sabe fazer? Será que só porque foi feita ela sabe fazer? E aí? Isso aí. Cadu, ou Cadu, posso falar pra você que ele sabe fazer. Por que ele sabe fazer? Porque além de ser feito nele, ele viu outras iniciações, ele aprendeu como é que se faz, como Dona Mulambo ensinou, como é que se faz, e existe também palavras, ritualísticas, existe toda uma magia em torno. Não é porque você tem uma iniciação quer dizer que você saiba fazer. E se o espírito sabe fazer, ele não mandaria você procurar. Teve gente que falou assim, ó, minha pombo de dinheiro mandou te procurar. E aí? Dona Mulambo sabe fazer. E ela ensinou alguns. Pode fazer magia porque for, pô. Liga pra isso não. Tá conseguindo entender, gente? Esse foi. Foi pica. Cadu vendo as fotos da antiga. Tira também. Tira toda magia. Gente, olha só. É a quebra de maldições. Tá? E alinhamento de destino. Então bloqueia todas essas maldições. Seja de quem for. Pode ser de sogra, de primo, papagaio, periquito. Uma coisa vocês não perceberam, né? Como é que você tá cheio de praga desse jeito e não tem enxurro te protegendo? Cadê seus guardiões, seus protetores? Babá, gostaria que você deixasse registrado aqui nessa live uma declaração da sua amizade com o Cadu. Esse cara é amigo de verdade. Cadu, além de ser um grande amigo, também é um puta de um sacerdote, né? É um dos que eu tenho orgulho de falar que é meu filho de santo. Tá? Aprendo mais com ele do que ele comigo. Tá? As entidades dele são maravilhosas. Elas me entendem, a gente se respeita, a gente brinca. Então eu não tenho o que falar mal do Cadu, tirando a lentidão dele, que ele é chato pra caralho. Lento pra caralho. Muito bom, hein? Ele é lento pra caralho. Isso é fato. Isso é fato. Mas também os rapidinhos que eu botei na minha vida só me atrasaram. É incrível. Ele não me atrasa. Mas é lento. Simples assim. Essa é a minha declaração pra ele. Não preciso fazer em live. Ele sabe disso. A cara dele. A cara dele é detalhista porra nenhuma. Ele é preguiçoso. É velho. Então é a cara dele mesmo. Olha ele assim, ó. Olha lá, olha. Dá zoom. É, pô. Cadu, eu observo bastante. Observador. Não, cadu, cadu é lufa-lufa. Não é da Susserina, não. Lufa-lufa. Susserina não sou eu, pô. É do lufa-lufa. Não, eu sei o que vai me pagar. Ah, o dia que você fez a sobrancelha. Até que enfim. Não, não leva a Eru nada. Ih, que Eru? Tá, ô Susserina, que Eru? Não vai fazer o que com o Eru? Meu Deus, vocês fazem umas perguntas que não tem nada a ver, cara. Como é que se encanta Eru? Vai lá. Como é que se encanta Eru? Como é que você traz Eru? Fala pra mim. Eru é um caboclo. É verdade. Mas a palavra Eru no Yurubá significa escravo. Tá? Escravo. Serviçal. Eru. É isso que tá querendo dizer. Vou fazer umas perguntas que parecem até inteligentes, mas tá bom. acertando a Eru. A Cê também de Amin vai Eru, quero... Porque se ela é... E Amin é tudo. A única coisa que tem junto com o Amin é Exu. Ninguém tem capacidade de estar do lado dela. A você, Exu. Fala, Livinha Gachas. Boa noite. Acabando a live e ela chegando. Tá conseguindo entender, gente? Mais alguma pergunta? Acabou porque eu conheci e ficava mordendo carne crua. Tô mais assado. Não quero falar de caveira, não. Caveira é o montuado de ossos. Caralho. Deixa aqui. Deixa o comentário. Não apaga, não. Não apaga, não. Ó, a Thaís Silva. Ó. Fala pro povo que mentiroso que você fez o Puff perder a casa dele e ele está morando de favor e o Diogo Reder conta os seus podres para o povo. Vamos lá. Thaís Silva. Antes era Fabiane, agora é Thaís. Vocês querem saber mesmo? Vamos lá. Primeiramente, a casa que o Puff tinha, né? A casa dele na parte de cima embaixo era uma casa toda cheia de entulho porque a irmã dele tem problema de acumulação, né? Era acumuladora. E no fundo a irmã dele morava. Ele tinha também na parte do corredor a oficina dele. Ele, por não querer mais ficar lá, quando ele bateu o carro ele não quis mais ficar lá, chamei ele para trabalhar comigo, né? A mãe Tânia falou fica aqui no barracão, né? Ele arrumou a mulher lá que a mulher arrumou a casa de baixo e ele arrumou a casa, né? As casas estão alugadas. Ele está morando de favor na Tânia porque quer, né? Porque a Tânia antes ela tinha preparado para mim a suíte lá, né? Vocês sabem disso, né? Preparou uma suíte com frigo bar, ar-condicionado. Eu vivia muito bem lá. Eu fui muito bem tratado na mãe Tânia. Sempre fui muito bem tratado. O Puff, ele arrumou a casa dele, né? Então, lá em Cabo Sul. Então, ele não mora e não perdeu a casa dele, né? Está alugado, né? O Diogo Reder. Ah, o Diogo Reder. O Diogo Reder, ele ganhou muito dinheiro. O Diogo Reder, quando fez as coisas comigo e com a Nath, ele ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Ao ponto que ele comprou um Civic branco à vista. Aí eu vi a nota fiscal. É, porra. À vista. Só que ele estava num negócio de... Trader. É, é. O Diogo entrou num negócio de trader. O Diogo perdeu muito dinheiro. E isso não tem nada a ver com espiritualidade. Jogo de aposta. Ele foi fazer apostas. E aí, ao ver que ele entrou na merda, ele procurou eu pra fazer as coisas pra ele. Exu mandou, pediu pro senhor cortar pra ele. Falei, beleza. E a mãe Tânia pra cortar pros meus Exus. Falei, mãe Tânia, dá o valor. Mãe Tânia cobrou oito mil reais. Mãe Tânia me deu quatro mil reais pra me cortar pro Exu dele. Falei, aluno, né? E os outros quatro mil foi pra ela cortar pro senhor Tranca Rua, reaceitar a Tranca Rua. Acho que ela não mexeu na mulamba. Reaceitar o senhor Tranca Rua. E o Diogo tá lá desde então. Simples assim. O Diogo perdeu, ele ficou na merda porque ele perdeu dinheiro de apostas. Ia apostando. Em trader. Em casa de investimento. Não sei. Pô, essa aí. Entendeu? Essa é a verdade. O Puff alugou a casa dele. Entendeu? Esse é o rendimento que ele tem lá. Ele alugou a casa dele em Cabo Sul. Ele mora de favor na mãe Tânia porque a mãe Tânia quer. E ele também quis. Ele tem a casa dele. Tá alugada. Foi isso que eu fiquei sabendo. Né? O Diogo tá morando ainda no lugar onde ele tá morando. Mas o Diogo perdeu dinheiro foi porque ele simplesmente apostou dinheiro. Eu quero entender. e... E... Acho que... Eu acho assim que se tá ruim pra eles eles tinham que botar a cara e falar, pô. Não é verdade? Bota a cara e fale. Todo o mal que aconteceu, pô. Agora, montar perfil rápido assim pra ficar falando besteira... Eu sabia. A cara falou assim, Júnior, foca na live porque vai ter rei que hoje. Tem fantasma no meu celular agora. Oi? Tem fantasma no meu celular agora. Oi? Tem que ele apertar aqui. Entendeu? Essa é a realidade. Agora, se eu estiver mentindo eles vão se pronunciar, pô. Até que demorou, né, Carla? Eles vão se pronunciar. E quanto mais me falar mais eu falo. Quanto mais me falar mais eu falo. Pois como ele inicia o povo e morre, será que eu morri? Não sei. Quem morreu? Quem morreu? Fala pra mim. Que aí eu falo quem foi. Quem tentou contar a própria vida não foi iniciar? Não. Foi iniciado pelo Babala Odo do Puff e da Mãe Tânia. Foi iniciado eu bata lá. Eu não iniciei ninguém eu bata lá. Onde você encosta você arruma bagunça. Você não aceita perder. Fala o que que eu venho. Ué, peraí, peraí, peraí. Peraí, continua lá o assunto todo. Eu arrumo bagunça mesmo, é só tentar. Não vem com fake não, porra. Bota a cara, caralho. Simples assim. Veremos. Eu sempre, eu sempre tô errado. Eu não consigo entender. Eu sempre tô errado. Tô de pé até hoje. Vamos ver quem fica. Sua filha de Oxum que morreu? Não, não era minha não, porra. Não, não, não era minha não. Quem iniciou essa menina foi a Nath. A Nath iniciou ela. Ela já tava com problema de saúde. É, ela já tava com problema de saúde. É aquela menina que vem lá da Bahia. Uma... Bahia não, porra. Quem é mesmo, Nath? Qual o nome dela mesmo? É, esqueci o nome dela agora. A Nath vai pra vai botar o nome. Como é que é? É, ela que tava com câncer. Ela já chegou até com barrigão lá. Falei, poxa, iniciar uma pessoa assim, cara. Ela já tava doente, sim. Da Bahia mesmo? Então, qual o nome dela? Em respeito, né? Em memória. Não, não. Deixa o fake, porra. Deixa o fake falar. Cecília. Dona Cecília, que descanse nos colos de Oxum. Cecília. A Cecília já procurou. Acho que ela jogou comigo, né, Nath? Aí você que iniciou. Né? Foi isso, foi isso. Foi iniciou. Será que... Gente, o Senegal tá bem? Eu iniciei o Senegal também, né? Você sabe disso. Né? Eu iniciei o Senegal lá na Mãe Tânia. E foi tão bagunçado que a Mãe Tânia virou de santo. Todo mundo virou de santo lá. Só que quem não virou foi o Puff, né? Não entendo. O Puff tá mal também? O jogo já era iniciado. Iniciado em Exu, o Puff. O Puff é iniciado em Exu. A expulsa é legal, é a Fernanda também. Senão vão querer sentar. É. É. A Fernanda também tá bem. Tá lá com a bombadilha dela do Cabaré, né? Maria Padilha é do Cabaré. Né? Lembrei, ó. E era do Nassete também, né? Tem o Nassete também. Tem que responder, ó. Os fakes, gente, existe. Entenda isso. Temos que ter haters. Temos que ter haters. Fala da Mãe Tânia. Ô, hater. Tá. A vida da Mãe Tânia tá ruim? Lembra que ela foi iniciada de Mulan por mim. A Japa foi... Ela foi feita as paradas dela e ela seguiu a vida dela no barracão dela. Viu o barracão dela? Dez vezes mais bonito que o nosso. Dez vezes mais bonito que o meu barracão. O barracão da Japa. Tá próspero, olha lá. Aceita que você perdeu. Você tá sozinho. Ninguém. Você na sua casa, deles, maluco. Senegal está ferrado na casa da Mãe Tânia. Sua mão é... Mas sim, claro que é, Thaís. Claro que é. Quem é? Você mesmo? Perdi o quê? Paguei a parcela agora do cartão agora, da minha passagem pra Europa, rapaz. Tô perdendo o quê? Tô perdendo o quê? O cara tava preso. O cara tá na rua hoje, graças a Ixu, que foi levado pra dentro da cadeia. Senegal tá ruim. Ixi, o que tá acontecendo? E as notas? Será que não foi a Dia, não? Será que foi a Dia? Puf, sai do fake. Aí, ó. Me arrola pra você, Thaís. Porra, tô perdendo o quê, rapaz? Tô bem pra caralho. Perdi, perdi, Thaís. Pronto, tá bom. Gente, vou concordar aqui com a Thaís Silva. Vamos papear. Aceito que você perdeu. Perdi. Perdi o quê? Tá, eu perdi. Mas fala aqui o que eu perdi, Thaís. O que eu perdi? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o negócio. Ah, aqui não tem. Deixa eu baixar rapidinho. Estúdio. YouTube Estúdio. Peraí. Estúdio? Estúdio, né? Peraí. Eu aceito o que eu perdi. Mas eu perdi o quê? Me atualiza aí o que eu perdi, tá bom? Deixa você falar. Pode falar, pode falar, pode falar. O que eu perdi? Não, não. Gente, gente, deixa eu falar. Não silencia não, tá? Tô achando que... Não é não, não é não. Não é não, não é não se propor isso, não. O povo precisa saber de... O povo precisa saber sua é de... A sua... E o povo, mais horas, quantos atrás ele é sujo. Vamos conversar. Não, sim, sim, fala, fala. O que que eu perdi, cara? O que que eu perdi? O que que eu perdi? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Um crescimento de 154 mil visualizações. Ganhei nesse mês aí 734 inscritos. A renda estimada desse mês... Vou até abrir pra você ver. A renda estimada desse mês... A renda estimada desse mês é de... 23 mil... Eu tô perdendo o quê? Deixa eu só entender. Deixa eu sair daqui da frente. Ó lá. Eu não sei... Eu tô perdendo o quê? 120 mil inscritos. Agradeço a vocês, tá bom? Agradeço a vocês. Eu não sei o que que eu tô perdendo. Ele falou que eu perdi aí, entendeu? Eu quero saber o que que eu perdi. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu não tô conseguindo abrir aqui. Peraí. Eu abri ele fechado. Peraí. Você abri fechado? É. Fazer o quê? Gente, me ajuda aí, cara. Vamos falar da live. Eu sei que a gente tem que falar da live, mas o que que eu perdi? O que que eu perdi, cara? Olha lá. Alguém quer perder como eu perco? O que que eu perdi? 120 mil inscritos. Aqui, ó. Isso aqui que é importante, ó. Receita, ó. Olha lá. Receita. 23 mil. Ninguém está com a sua mão de defunto. Minha mão é de defunto mesmo, cara. Minha mão é de mulamba. É defunta. É isso. Gente, minha mão é de defunto. Minha mão é de defunto, gente. Vamos lá aí. 723 pessoas. Quem gostaria de ser iniciada pela minha mão de defunto? Bota aí. Eu, eu, eu. Quem não quiser, fala não. Não quero. Vamos lá. Eu preciso de um é-boss seu, de um jogo seu, de uma iniciação sua. Vamos lá. Mão de defunto. Vamos ver quem que é o defunto. Vamos ver, vamos ver. Quem quiser a mãe Tânia, bota a mãe Tânia. Quem quiser o puf, bota a puf. Vai lá. Não, peraí, gente. Bota, eu tenho que ler aí. Mãe Tânia é o puf. Vocês querem mão de defunto, gente? Esse povo é maluco. Porra. Peraí, está todo mundo querendo. Ah, para, gente. Alguém, ah, botaram a Natália. Show. Ah, quero a Natália. Ah, essa pessoa não me quer. Quero a Nath. Ah, quer o pai Kleber. Olha que coisa maravilhosa. Olha. Olha. Ó, pai Cadu. Olha. Hashtag mão de defunto, gente. Vamos levantar. Hashtag mão de defunto. Não estou entendendo. Está aí. Ai, caralho. Olha, falaram que era a mãe Lu. Show. Ah, Cadu, Cadu, Cadu. Aí, ó. Cadu, gente. Muita gente quer o Cadu, aí, ó. Show de bola. Mas, ó, mas a mão do Cadu foi dada pela mão de defunto. A mão do Cadu é a mão de defunto dupla. Entendeu? Eu não estou entendendo. Está bom, gente? Está bom. Está ótimo. Gente, vamos embora. Deixa, deixa, esquece. Vamos lá. Vamos continuar. Deixa a Thaís aí para lá. Ai. Eu quero ver se tem coragem de me mandar uma mensagem. E Fatolá me ligou, gente. Foi sujeito homem. Falei dele numa live. Eu falei dele numa live. Foi sujeito homem e ligou. Não tive mensagem de Maitani nem de Puf. Mas tem o fake aqui defendendo os dois. É uma coisa estranha, não tem, não? Hum? Hum? Está conseguindo entender, gente? Só isso que eu falo para vocês. Quem não tem erro, me ligou. Babai Fatolá me ligou. Só isso. Agora você tira a própria conclusão de vocês. Está vendo? Porque vocês estão... Eu só quero que vocês entendam. Porque onde eu chego, eu arrumo um problema depois. É só isso. Pode silenciar agora, Thaís. Ela já entendeu, já. Faz o favor. No próximo comentário dela, você pode silenciar ela. Pode até tirar do canal. Entendeu? Babai Fatolá me ligou. Fez vídeo para isso. Está bom? É só isso. Sou mentiroso. Sou mentiroso. Valeu, galera. Cristiane Souza, oi. Valeu, 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 valeu. Então, galera. É só sobre... A live é voltada a isso. A inveja. Sabe? A inveja. A ingratidão. Não espere nada de ninguém a não ser isso. Agarre o seu sagrado. Agarre o seu sagrado, cara. Que aí não tem inveja certa. Vai fazer o quê? Quando você está bem com eles, ninguém, ninguém vai chegar perto de você. Lembre-se que a gente também tem que procurar estar certo sempre com eles. Existe uma audição de relacionamento? Também existe. O que a mãe Tânia fez? Então, até o momento, estava lá. O recado era que Dona Mulambo falou para o Cadu buscar. Cadu nem quis buscar. O seu Tiriri foi malandro na hora que o seu Tiriri que montou a parada da Yanifa. Ele sabe o que ele fez. Os nossos Exus sabem o que teve que fazer, cara. A gente que não sabe o que faz. Quando a gente entrega a nossa mão na vida deles, por que a Dona Mulambo não se meteu nisso? A Mulambo dela se meteu... O seu Tiriri do Cadu se meteu. Vocês não pararam para pensar nisso, não? Ué, por que Mulambo não veio fazer? Não, maldição na vida financeira não, né, cara? É o quê? Sua mãe foi uma grande investidora e agora... Entendeu? Então, existe... Eu quero que vocês entendam o seguinte, cara. Eu quero que você... Eu quero que você entenda o seguinte. Quando você está cagado, nada flui corretamente. Então, faça isso que cada área do seu caminho vai trilhar certinho, cara. O fake é da dancinha das garrafas. Oh, meu Deus. Espera aí. Sabores ancestrais. Olha o canal do Vitor. Ele mudou, gente. Ele mudou o nome? Esse é o outro canal, ô, Vitor. Você está com dois canais? Sabores ancestrais? Se for, gente, bora lá se inscrever. Eu também tenho que me inscrever nesse canal, pô. Estou milionário, não, pô. Estou milionário, não. Mas eu recebo essa informação, viu? Aprova. Ó. Cadu achou aqui, ó. Aí é o dia da iniciação dele. Parece pé grande, né, meu? É o dia da iniciação do Cadu. Esse dia foi lindo. Você perdeu, mané. Rio para você já era. Agora é só Europa. Está ruim. Poxa. Aí, gente. Brasil já não... Eu perdi o Brasil. Tenho que ganhar a Europa agora. Valeu, culto. Estou corrente. Minas, presente. Eu estava querendo ir para as pirâmides. Não sei. Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui, né? Eu quero ver esse canal aqui. Aqui, ó. Ir para o canal. Ah, não mesmo. Ele só mudou o nome. Sabores ancestrais. É o canal do Vitor. Eu já fui na Toy Refere. Foi o Cadu, pô. Nada romântico. Mas foi o Cadu. Ah, com certeza, meu amigo. Com certeza. Quantos anos... Quantos anos tem que aguardar para iniciar algum... Senhor, Vava Július. O jogo de búzio saiu ali que você precisa de iniciação. Fala para você, minha irmã. Olha só. Exu está orientando que você se iniciar e viver a sua nova vida. Não. As pirâmides maias, não. Agora, não. Não. Eu penso em dar um pulinho no México, dentro do Peru, né? É... Colômbia. Sagrado pela Europa agora é Sabores Ancestrais. Ele mudou o nome. É... Ensinando receitas de comidas. Oh. Dos ancestrais. Vários tipos de comidas de várias localidades no mundo. Ah, o nome dela é magnífico, é da Nath. Sete também, viu? Sete é topzera. Sete saias. Galera, acho que já deu, né? Vamos... Sobre as pragas que você falou. Mais os exuxos. Como funciona? Como assim? Funciona o quê? Ô, Pedro, seria bom mesmo, viu? Mas não é... Como eu falo, não gosto de fazer favor, não. Vê quanto que tiga esse sofá que tá imundo. E do carro também. Da Toro. fake cagatron. Tem babalaú que não pode nem pisar no México. É verdade. É verdade. Mas tem que pisar... Não, tem que pisar sim, né? Pra... 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 Pra as oitivas, né? A justiça chama. Entendeu? Se morasse no país, aí teria que ficar lá. Mas como mora fora, a comida já esfriou. É verdade. A costela, né? Eu posso fazer imolé com a minha padilha sem intermédio de nenhum sacerdote, já tem assentamento? Saulo, você podia muito bem perguntar pra ela. Qual seria a função do imolé do pacto? O pacto, ele tem que ter uma oferta e uma demanda. Todo imolé é isso. Oferta e demanda. Qual é essa? Qual é a vida? Eu não posso falar que é o cara que eu não tenho certeza, mas eu vou pesquisar. Vou mandar fazer uma análise, assim. A água de morova, ó. Ela segue muito o que foi. Com a foda magia, eu vou subir amanhã, tá bom? Vou subir amanhã pra vocês aqui do canal. Mas tá aberto, tá? Tá aberto. Tá aberto. Padre? Eu quero o que é pro padre, rapaz. Padre quer vir candidato. Ele quer isso. Ele vai vir como candidato. Essa é real. Deixa vocês votarem num padre que fala que defende a cultura negra, mas ele não é da cultura negra. Ele é padre. Padre Pedro. Pedro Paulo, sei lá. Pedro. Pedro é preto. Ó, troca a língua. Pode, pode falar com a Carla, Pedro. Estética. A mãe Nath, a Nath, ela não gosta. Vocês não perceberam que ela não gosta de fazer live? Ela mostrou esses dias aí pra mim, acho que há 11 anos atrás, no Facebook dela, mostrando pessoas que fazem live. Ela falando mal, velho. não suportava quem fazia live, memória. Olha como destino é fila da puta, né, velho? Né, Nath? Ai, caralho. Ele veio pra vereador. Eu vou lá fazer uma entrevista com o Beto. Tá? Com o Beto de Airá. Eu iniciei ele. Ele tem um barracão. Quantos anos tem aquele barracão dele ali? Tem uns 100 anos o barracão dele de Umbanda. Eu vou lá fazer uma entrevista com ele lá. Tá? Eu já avisei ele. Olha lá, Nath. Nossa, eu acho que eu achava mesmo. Vamos falar da viagem que vai trazer presente pra gente. Quem disse? A Cristiane Souza. A filha da Baiana. A filha da Baiana tá falando aqui, né? Quando posso, enquanto eu tinha falar com você, eu tô no Rio. Você tá no EJol hoje, hein, Victor? Quem se ligou a preta do cara também? Aqui, cara. Depois eu tiro a foto. Gente, o Corvinato. Foi ele que fez esse quadro aqui, ó. O Corvinato tá aí na live. Ele que fez esse quadro aqui. Ele foi o outro da Mulan. É, o da Mulan. Foi ele também que fez isso aqui, ó. Muito bonito, né? Único, tá? Único. Oxum Tomiluá. Esse é o nome da Mulchum. Feita pela Yanifa, Raquel. Minha grande Sá. Não é mais filha da Baiana, não? Ah, tá. Corvinato é da Bahia, pô. Como se chama aquele rapaz que fez o terreiro de Mulambo em São Paulo? Eu gosto dele. E sempre que você corrigir ele, não vejo ele falando nada. Você deve ser amigo. Busquinho. Quem? Não sei quem é. Ah, você é filha do Cadu? Agora é a filha do seu... Agora é sua filha, Cadu. Quem? A Cristiane Souza. Ó, não vem mesmo a problema, não, Cristiane. Nossa, não vou nem repetir isso aí, ô, ô, Victor. Dá moral. Eu também esqueci, não sei quem é, não. Galera, quase quatro horas de live. Vou finalizar aqui, tá bom? Espero que Exu, né? Falta pouco... O quê? Falta pouco... Falta você no governo. Não, jamais. Eu morro. Eu morro. Até a pessoa? Gente, aqui, ó. Acabei de ver aqui, ó. Ó, dinheiro na cueca. Ó, dinheiro na cueca. Tá vendo aqui, galera? Esse pouco, pronto. Morro no dia seguinte. Amor, é bom mesmo. Eu já vi que ele é maluco. Entendeu? Vamos fazer que nem fizeram com o Eduardo Campos. Galera, vou desligar. Agradecer a vocês, a todos aí, ao pico de 1.035 pessoas na live, tá bom? Espero que Exu abençoe vocês, tá? Espero que Exu traga caminho pra vida de vocês. Que essa semana seja a semana mais odara de nossas vidas, tá bom? Eu preciso comer, tô com fome. Começou uma live 8 horas da noite, tá bom? Domingão, perdemos aí, né? Perdemos aí o Fantástico, né? O BBB, né? Mas vou até agradecer a todos vocês. Valeu, Kellen Cardoso, tá bom? É VIP aí. Meu pai, abençoe a sua benção. Obrigado a todos o Superchat aí. Obrigado a todos aí que compareceram no curso aí. Peguem essas vestinhas aí e já vai agregando na cabeça porque isso também vai entrar... Algumas partes disso vai entrar no curso, tá bom? Vocês vão entender que muitas receitas, tá? Medicinas, vocês vão aprender a fazer com a questão do seu enxuto, sua bombogira, tá? Vocês têm... Nossa, caiu, mas voltou. Caiu, mas voltou. Vocês têm que entender que tudo está na sua proteção com os seus ancestrais, tá? Não tem inveja superior aos nossos deuses. Não tem inveja superior à sua força de vontade. Agora, lembre-se, não adianta você querer ficar limpo no lugar sujo. Não adianta. Você vai ficar sujo de novo. Você toma ebola hoje e não limpa a sua casa, a sua casa está suja. Se eu tivesse na live, se eu tivesse lembrado dessa porra... De quê? Ah, se não tem não? Não tem pai de santo não? É... Esqueci que eu tinha isso. Entendeu, galera? Beijo a todos vocês. Amanhã vai estar subindo um videozinho aí, tá? Com o foco dessa magia. Vou tentar também gravar essa magia fazendo pra vocês aí, tá bom? Eu só quero que vocês melhorem. e não quiser fazer... Isso. Não podemos esquecer da BW Ótica, tá? Para contato, fala com o Sandro. 21-9-9372-1808. Valeu, Riguai. 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 Sei lá, miado. Vocês botam o nome complicado. Tá bom? Beijo. Agradeço a todos vocês. Obrigado por tudo. Tá bom? Me desculpem aí, meus palavreados. Vocês sabem aí a minha vida é essa transparência aí. Se eu sou filha da puta, tá na hora de você procurar outro sacerdote. Se eu tenho mão de morto, tá? Procurem as pessoas que têm mão de vivo, tá? Tudo bem. E lembrando, se continuar a graça, terá mais vídeos falando sobre várias coisas. Tem uma coisa que se eu falar, vai virar babado. Mas eu prefiro esperar a movimentação. Vou falar tudo. Mas, isso é ameaça, Júnior? Depende do seu ponto de vista. Eu gosto de EJ. Será que você aguenta? Eu aguento. E até não adianta falar assim, deixa de falar que a gente processa. Não, eu tenho prova. Tenho mensagens. Tenho mensagens. Tudo salvo aqui. Tudo dado print, salvo no drive. Então, né? Espero que vocês encontrem alguém que tenha a mão melhor. Tá? Só não procure em Duque de Caxias. Você não vai encontrar. Tá bom? Beijo, agradeço a todos vocês. Meu Mojuba. Nem, nem Nova Iguaçu. Nova Iguaçu também está osso. Tá bom? Beijo a todos vocês. Fui. Uma boa semana a todos. E vamos que vamos. Caralho, 1.035 pessoas. Nossa Senhora. Né? O povo gosta, o povo gosta. Lembrando, inveja. Uma das maiores maldições das pessoas. Só pega em quem quer. Nem quem acredita. Eu acredito que existe inveja. Mas só pega em quem quer. Tá bom? Beijo a todos vocês. E bola pra frente. Tá bom? Procure pessoas que tenham a mão rica. Cheguei com a minha filha em depressão, querendo se matar. Fez um ebó. O senhor tá casada, fazendo faculdade. Heranças da mão de defunto. Hudson William. Casou ela, cara? É verdade, mano. Ela chegou lá, mauzona, lá em Jaconé. Hudson Williams. Eu lembro dele. Ele é feio. Ele me lembra... Hudson me... Hudson me acompanha já desde Jaconé. Eu acho. Hudson me lembra o seu madruga, viu? Então por isso que eu não esqueço dele nunca. Ah, essa é a minha mão de defunto. Espero que vocês entendam, tá bom? Sempre assim. Eu perdi muita coisa. Perdi quem me sugava, quem me usou como escada, né? Vocês viram aí. Procure esses que falavam mal de mim. Veja como eles estão. Tá bom? Vejo a todos vocês. E lembre-se, isso aqui não é só uma tatuagem. Isso aqui é um selo de fidelidade. É um selo de fidelidade. Vocês saberão mais sobre isso. Não pode ter lixo dentro da irmandade. Exu tirou antes de entrarem. Simples assim. Tá? Quer ver uma coisa? Escute uma música. Do MC Cabelinho. Carta aberta. Vocês vão entender. Eu anotei o seu nome. Já sei o seu endereço. É isso aí. O mundo tá cheio de invejoso. Você só cai se você permitir que eles vão te derrubar. Na verdade, você que se derruba, né? É só um sentimento. Sentimento de que não consigo ser aquilo que... Você não interessa o dinheiro que você tenha. Não interessa a sua posição social. Eles não conseguem reunir. 1.030 pessoas. Pago pra ver. E outra coisa, reúne essas pessoas, faz vários vídeos. Não deixe enganar as pessoas que estão aqui, cara. Ah, minha vida tá uma bosta graças ao Júnior. Mostre a sua vida ali direitinho. Mas lembre-se. Eu gosto de pegar os rabos podres. Eu já falo todos os meus podres mesmo, então não tenho vergonha na cara. Agora você, cuidado. Você começar a falar tudo aí, vai ficar feio pro seu lado. Pra mim, de boa. Os que me acompanham vão entender. As pessoas que estão do meu lado vão me entender. Não sei agora os seus. Simples assim. Tá bom? O feitiço não vai pegar o Victor nunca por causa do fuso horário. Até chegar lá já perdeu a força, né? Valeu, galera. Beijo a todos vocês. Inveja tá aí pra matar todos. Se você tá de pé até hoje, você tem um propósito muito maior. Tá ok? Cadu, Rafinha está pedindo quando você vai levar ela pra Disney. O Cadu prometeu. Eu tô indo pra Paris, eu vou dar uma passadinha lá na Disney. Eu mando uma foto. Ai! Cadu tá devendo. Cadu tá devendo. Você que fez o que eu devendo, fiado. Valeu, Tereza. Beijo, gente. Quatro horas de live. Obrigadão, tá? Valeu. Valeu. Fico triste, tá vendo? Fico triste. Rafinha, beijo, tá? Beijo. Ó, o tio Cadu logo mais vai levar você pra Disney. Tá bom? Cobra dele. Uma cobrança de uma criança é um inferno. Então, vamos pra Europa comigo. Junta dinheiro e chama ela pra ir pra Europa. Vai, leva... Leva ela pra Disney lá de Paris. Vocês sabem onde que é? Vocês sabem onde que é? Vamos, gente. Valeu. 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 Valeu.